Fala, meu jovem! Vamos começar mais um episódio do melhor podcast do mercado financeiro do Brasil e do mundo! Porque tem um cara aqui hoje, internacional, que acabou de falar que o meu podcast é o melhor, inclusive um dos melhores que ele já viu. Tô brincando, ele inclusive pode contar pra nós isso, se é verdade ou mentira. Mas, antes de mais nada, se você não se inscreveu no nosso canal, clica aqui no botão inscreva-se. Se você é novo, seja muito bem-vindo a, literalmente, um conteúdo decente no mercado financeiro, no nosso YouTube, tá? Deixa o seu like aqui. E hoje, o nosso convidado é um cara que tem muita propriedade pra falar de algo que vocês, volta e meia, perguntam pra mim, e eu não sei responder muito bem, tá? Porque a maioria eu acho uma bosta. Não são as pessoas. Eu sei que você vai falar, esse cara é chato, ele acha todo mundo uma bosta. Não. Rafael Mascarenhas é referência em Prop Trading, principalmente no mercado internacional, né? Opera aí, Forex e tal, diz que opera até ouro lá em Dubai, né? E, antes de mais nada, eu quero agradecer a presença dele. Cara, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por ter vindo aí, na boa vontade, sair do lado do seu Palácio Guanabara e ter vindo pra cá. Obrigado. Eu que agradeço por ter convidado, lembrar da gente aí. Vamos lá. Boa. Boa. Mascarenhas, antes da gente começar aqui, da gente falar de Prop Trading, de mercado internacional, se você quiser falar um pouquinho de AMG Cup, a gente gosta também, né? E tal, enfim. Tu é jovem, né? Tu tem o quê? Tu tem uns 28 anos, não tem? 31. Você tem 31 anos? É. Como é que você caiu no mercado financeiro? Cara, eu caí no mercado financeiro em 2011. Eu acompanhava, eu sempre fui empreendedor, desde moleque. Então, empreendia e tal, lia livro. E aí, eu não lembro quando nem onde eu vi o Iac Batista. E aí, eu vi ele, sei lá, na TV e tal. E aí, eu pesquisei sobre ele e eu vi um vídeo dele no YouTube fazendo um IPO lá em Nova York. E aí, eu vi aquele, eu falei, caralho, o cara empreendedor e tal, tá fazendo um IPO na Bolsa e tal. Eu falei, mano, que top. E daí, em um dos vídeos, eu vi ele falando sobre você começar com pouco dinheiro na Bolsa. E, pô, em 2011, isso, mais de 10 anos atrás, não existia isso de, tipo assim, você começar com pouco na Bolsa. E aí, eu vi ele falando, já que ele já foi um start. Aí, a partir disso, eu comecei a pesquisar e descobri que existiu o day trade. E daí, comecei a estudar, etc. Fazer curso pra cacete. Mas o pontapé inicial foi por causa do Iac mesmo. Já tinha lido alguns livros dele e tal, dele. E, graças a esse toque que ele deu, de começar com pouco, eu comecei na Bolsa por causa disso. Boa. Caralho, mas começou novo. A gente tinha quantos anos? Acho que 19, eu acho. Caraca. Minha transição foi assim, eu era músico, tocava em banda, trabalhava em estúdio e tal. Ficava, tipo, fazendo mesa de som, produzindo banda e tal. Ganhava mal pra cacete. E a transição foi muito rápida, porque nessa época, eu tava meio que me tornando um jovem adulto, precisando pagar as contas e tal, querendo comprar carro, sair com a namorada e tal. E, como a ganha era curta, pô, tinha semana no estúdio que eu ganhava 200 reais. Tá ligado? 100 reais, 150 reais. E não pagava nem a gasolina direito. Então, eu tava procurando alguma coisa pra empreender, pra poder ganhar dinheiro. Aí, eu já, tipo assim, saí do estúdio e tal, do meu musical, já direto pro mercado, entendeu? E do meu musical, eu tocava desde 13 anos de idade. Tocava o quê? Tocava rock. Só o que não dá dinheiro. Se você cantasse sertanejo, você tinha chance ainda, né? Se você tocasse um sertanejo, talvez. E morasse em Goiânia. Mas você tocava o quê? Violão? Socava guitarra? Tocava guitarra. Boa, muito bom. Cara, é o que eu falo, né, gente? Aqui, o mais bobo é o ruxo, né? Porque a maioria das pessoas que estão em casa aí, principalmente, aí conhecendo o nosso público, a faixa etária do nosso público aqui, a maioria que começou no mercado, no máximo, há três anos. Já tem trinta e poucos anos, né? A maioria tem ali de 26 pra frente, 25 pra frente. E eu também nunca pensei assim, sabe? Eu nunca fui inteligente ao ponto de ler. Ah, vou ler um negócio aqui. Eu vi o Ike. Nossa, na Bolsa também vou pra Bolsa. Eu vi a Bolsa, achava o William Bonner falando lá, tantos pontos. Falava, nossa, não sei nem o que é isso. Não sei nem como é que essa pontuação funciona, né? Eu era tão doido com isso que antes de eu querer entrar pra Bolsa, o Ike começou a ganhar dinheiro com minério de ferro. Mineração e também jazida de ouro e tal. Meu primeiro ponto foi esse. Eu cheguei a pesquisar sobre isso. Eu falei, velho, onde é que tem aqui um lugar pra eu ir num garimpo pra comprar lá direto da fonte e revender em loja e tal. Eu fiz toda a logística. Só que eu já caí no ponto e o seguinte, uma coisa que talvez pouca gente saiba. Se você sair da tua casa hoje e ir num garimpo, pode ser na Amazônia lá ou na África, qualquer lugar, a chance de você ser morto é de 98%, entendeu? É, porque é perigoso. É muito perigoso, muito perigoso. E aí quando eu vi isso aí eu já falei, não, deixa quieto e tal. Aí fui pro próximo passo que era operar na Bolsa. Boa, muito bom. E tu opera o quê, mano? Tipo, tu é grafista? Gráfico. É, gráfico. Price action mesmo na raiz. Tá. Sem free free, sem essas boelagens. Boa, boa. Você começou no mercado internacional ou você veio, começou no mercado nacional, depois você conheceu o internacional? Como é que foi esse rolê? Cara, mais ou menos. Assim, o primeiro contato também foi na Bolsa, eu abri conta, se eu não me engano, foi na Valpire, corretora. Valpires, é. Acho que nem existe mais, né? Ela quebrou, cara. Quebrou? Quebrou, nossa, deu um, nossa. Mas é brasileira. É, era, porra. Tem gente que não aguenta nem ouvir o nome da Valpires, passa mal até hoje. Na época, se eu não me engano, eu era a conta nela. E logo depois abriu a Rico. Se eu não me engano, a Rico abriu em 2012. Se eu não me engano. E logo depois eu abri conta na Rico também. Na Clear também, nessa mesma época. Tinha contrasse, corretora tudo. E... Mas, cara, eu lembro que eu cheguei a boletar, assim, tipo, sei lá, um mês de B3. De BMF, né? Na época. Logo depois eu fui pro Forex. Porque eu tinha um amigo que ele era... A gente trabalhou junto. E ele falou assim, cara... Eu já tava começando a operar e tal. Ele falou, ó, tem um amigo meu, amigo de infância, que ele era dono de posto de gasolina e tal. Ele começou com um negócio de Forex aí. E, cara, ele começou a ganhar dinheiro. E ele começou a ganhar dinheiro. Hoje ele não tem mais o posto, ele só vive disso. Tem umas cabeças de gado, não sei o que lá. E fica... Vem no gráfico lá. Eu falei, cacete, quem é esse cara? Ele me apresentou o cara. Tiago, um dele. E daí eu conheci o cara, ele me deu uns toques e tal. Aí eu nem perdi mais tempo na B3. Aí eu fui direto pro Forex. E já, assim, já curti o mercado desde o início. Tem muito tempo de Forex, então? Quanto tempo de Forex já? É 2012. Nossa, tem tempo. Dez anos de Forex, cara. Onze anos de Forex, pô. 2012. Faz tempo, velho. Passa rápido, velho. Parece que a cada ano que passa, você tá aprendendo coisa nova. É, e é mesmo. Porque, na verdade, a gente nunca para de aprender. E nem pode, né, mas, carinho? Se parar... Se parar, como se diz? Dá ré. O carro passa... Dá ré. É, se parar, dá ré. O foguete dá ré, né? Dá. A diferença do mercado Forex de 2012 pra hoje, assim? Ou uma diferença que você fala, cara, isso aqui era foda e hoje é pior ainda, ou é melhor, ou isso aqui era muito bom e os caras pararam com isso, enfim. Cara, no mercado de Forex não tem, porque ele é um mercado muito maduro já. É o mercado que já... O primeiro mercado, na verdade, de capitais e o maior do mundo é o de Forex, é o de câmbio. Então, ele não é igual a B3, que tipo assim, poxa, o número de pessoas na B3 aumentou, não sei quantos, mil por cento da pandemia pra cá e tal. Não tem isso do Forex, sempre foi constante, entendeu? Então... É gigante, né, cara? É gigante, velho. Então, o que existe é ciclo. Por exemplo, em 2017, 2018, eu operava gráfico muito de 5 minutos, 15 no máximo. Hoje eu não opero, hoje eu opero 1 hora, 4 horas, entendeu? Porque o mercado veio que muda e a gente percebe e vai se adequando. Mas, pô, pra dizer assim que o mercado virou a chave, mudou totalmente o estilo operacional, não sei o que e tal, não acontece. Porque já é um mercado consolidado, já não tem muita surpresa, entendeu? Boa. Ao longo dos anos. Boa. O que que aconteceu no mercado, basicamente, assim, que você considera que... Que falou, pô, tipo, eu vou sair dos 15 minutos aqui, dos 5 minutos e vou para os 60. O mercado mudou muito ou o seu perfil mudou? Acho que pouco dos dois. Como é que eu enxergo isso aí? Eu sou muito visual. Então, por exemplo, se nos 5 minutos antes eu conseguiria ver price action, tá? Uma LTA muito bonita, que respeita muito, um nível de resistência legal, umas ondas de elite, assim, 1, 2, 3, 4, 5, legal. Nos 5 minutos eu conseguiria ver muito bem antes. Bati o olho, pau, tá aqui, tá... Cara, entra na minha cabeça, assim, fácil. Hoje não dá mais. Hoje, 5 minutos, tá pá, 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 pá. E eu preveri. Então, peraí, vamos ver pro de 15 agora, de 15, 30. Opa, peraí, já consigo ver alguma coisa. Aí eu tiro o zoom inteiro. Aí eu, peraí, deixa eu ver uma hora. Aí uma hora, puxa, já tá LTA lá bonito, entendeu? Então, peraí, é aqui que eu vou. Diminui o ruído, exatamente. Quanto mais claro pra mim tá o gráfico ali, mais eu consigo enxergar o padrão, a gente consegue prever o próximo passo do mercado e fica mais fácil. Boa, boa. É, eu acho que... É, mas... É porque agora me veio tanta coisa na cabeça aqui, mas é difícil tu... As pessoas entenderem isso, né? Os traders entenderem isso, né? Os traders falam, ah, olha o diário 60. O cara não olha, parece que nem olha, né? Ou ele olha, ele olha e fala assim, ah, tá bom, já vi. Agora vamos lá ver o 5? É. Tipo, vamos lá ver o 2? Exato. Tipo, porra, vamos ver o 2? Ele falou, cara, meu, é uma coisa que tem funcionado muito, principalmente no mercado brasileiro. Na verdade, sempre funcionou, mas agora tá mais claro ainda, principalmente quando a gente pega períodos que o dólar, por exemplo, o SDBRL, né, fica de lado aí, enfim. É que, cara, o tempo gráfico maior salva a sua vida, assim, numa tranquilidade absurda. Absurda. Até se você quiser operar, ah, eu tô nos 5 minutos, eu vou operar quanta tendência e tal, cara. É um timing perfeito lá no 60, lá num diário das vezes, a vida, ou 240, né, que o pessoal do Forex usa muito mais do que a gente aqui na B3, né? É o 4 horas. É isso. Agora te perguntar, o SDBRL que vocês operam, ele fecha à noite ou é 24 horas também igual ao Forex? Não, não, não. É o da bolsa mesmo. Eu falo o SDBRL, eu falo assim, né, eu falo... É porque tem um ativo agora. Sim, tem na... Inclusive, quem tá gerando liquidez é ativo, é a corretora que patrocina. E tem mini índice lá também, né? Tem, tem, tem. Tem, não, não, o que a maioria, até hoje, assim, do Brasil opera, enfim, papá, é o B3, é o dólar. Sim. É o nosso... É o dólar, o contraste do dólar, né? Sim, sim, sim. É porque como eu tô falando com um cara internacional, né, gente, eu preciso falar, né, qual é o dólar, o dólar. Eu já operei o dólar. O cara opera o dólar americano com algo, como se diz, com o dólar da Austrália, o dólar americano com o mexicano, o canadense, né, qual é a porra? Eu já operei, já operei o B3, cara, assim, recentemente até, entrei a primeira mesma propriedade que eu entrei pra operar, era B3. Eu queria operar Forex, os caras não operavam. E daí, como era uma oportunidade muito boa, e aí, quando eu fui convidado, os caras, a gente só opera mini índice e dólar. Aí eu falei, ah, então, deixa eu ver essa porra aí. Eu colhei e tal, e aí fiz aquilo que eu te falei, os caras operavam um minuto. Eu falei, cara, que é isso, mano, não tem como, eu vi no Forex, cara, do Forex, se tu tirar cinco minutos pra baixo o tempo gráfico, ninguém faz falta. Se tu excluir da tua plataforma lá, um, dois, três, quatro minutos, até os cinco, se tu excluir, vai passar cinco anos, tu vai, tu não percebe que excluíram, entendeu? Ninguém liga, não usa pra nada. Mas, quando eu vi lá os caras usando, eu falei, não tem condição, velho. Daí eu adaptei, que nem eu te falei. Então, na época que eu operava na mesa, isso é em 2016, na mesa de B3, e eu colocava 15 minutos pra operar. 15 minutos, até 30. Só que, assim, bem forçado, porque, porra, foda que o mercado abre de manhã, e aí fecha a noite, tem aquele puta gap. Não dá pra fazer aquela análise que eu gosto de fazer, entendeu? Que eu sempre curti, mas dava um jeito, velho. Me virava lá, pegava os rompimentos do doido lá e operava. E tu usa média? Não uso nada, só price action mesmo. É naked? Peladinho? É, aquele Forex naked. É fero? É? Aquele livro é clássico. Não tem nem, nem, não, não é uma mediazinha de 20? Não, não, não. Peladão? Nada, zero, velho. Sério, só gráfico mesmo. Pega as ferramentas lá, coloca as LTs e tal, confluência. Tem uns lugares que eu chamo de região de briga, que é a região de acumulação de preço, entendeu? Basicamente o preço vai buscar ela. Enfim, a gente tem uns critérios. Que atualmente o pessoal chama de smart money concept, né? Nossa senhora, você quer me matar. Não é? É a primeira em babaquice que eu já ouvi na minha vida isso aí, cara. Qual que é o conceito dos caras, assim? Tipo, tá lá, aí eles falam assim, né? O conceito, né? Vamos pegar a base. O preço vai lá para tomar a liquidez do varejo. Não é isso? Não é isso que os caras falam? Quantos por cento do varejo representa o mercado de fórex? Quantas pessoas físicas tem lá dentro? Chuta a porcentagem aí. Não faço ideia, mano. 3 por cento. Eu ia falar 10. Aumentou. Não, que 10. Aumentou. Era 1.8, aumentou um pouquinho. Tá agora quase 2.8 por cento de traders, pessoas físicas. Quando eu falo pessoas físicas, não é no mercado lá. É corretoras, que nem a Active, a Iron, a F... Enfim, corretoras que operam varejo. Representa menos de 3 por cento no mercado de fórex. Como é que 97 por cento do mercado vai se mexer para buscar a liquidez de 3 por cento? Como é que essa conta fecha? Me explica aí. Não fecha, cara. É tipo assim... Smart money bosta. Cara, isso aí é... Ó, eu já vi muita merda no mercado. Tô com 12 anos de mercado. Eu já vi muita baboseira. Mas essa daí, cara, sem dúvida, foi a pior. Assim, a pior. Ó, eu já ouvi técnica do Albrooks, que o pessoal, na época, ainda usou. E nada mais era do que Price Action com outro nome. Era resistência, ele chamava de não sei o quê. Suporte, ele mudou o nome. Mas é respeito. Não tem problema. Mas o lance do SMC, que os caras, eles querem contar uma história, tá ligado? Que não faz o menor sentido aquilo ali, cara. Resistência é o tal do choque. Eu não sei o quê, boys. Cara, é... Mas é isso, mano. É pra vender custo, é idiota. Eu falei pro... Teve um convidado que vinha aqui. Cara, bom, inclusive. E aí, a gente falando de Smart Money Concepts, ele falou assim... Cara, deixa eu te falar um negócio. Ele falou... Esse conceito, ele já existe há tanto tempo. E, na verdade, não é isso aí que os caras ficam propagando, etc. Enfim, tem lá. Tem tudo a ver com a teoria de Weikoff lá, né? Weikoff, Weikoff lá, etc. Enfim, papá, pá. Mas, assim, porra, não é uma novidade. Não é nada inovador que ninguém nunca viu. Não sei. É contar a história. Os caras pegaram... É contar a história do gráfico, cara. Exato. Porque ali, na verdade, na real, sem julgar, sem zoar, ali é price action. Não tem nada de diferente. É marcar resistência, marcar não sei o quê. Ali é price action puro. Só que eles querem contar a história, entendeu? Eles não sossegam, tipo assim, ó, cara, tem um suporte ali que é forte. Compra ali. Não. Ali é supply and demand. Tem que pegar e não sei o quê. Cara, se você estudar um pouco de PNL e psicologia humana, você vai entender que tem certos tipos de pessoas que, se você chega assim, cara, essa caneca aqui, ela é dourada e preta e aqui é cromado e faz um igual aqui. O cara só, ele só consegue entender e conceber aquilo se você falar que, cara, essa cor aqui é um chrome 0.35 tal e esse preto aqui é um black piano de não sei o quê e tá, tá, tá. E você tem que ir lá na Angola buscar um cara pra fazer isso aqui e na... Sabe, eles gostam da teoria, eles gostam daquela coisa. Tanto que eu não reparei o teu perfil no Instagram, o que é que tem escrito, mas assim, eu acho que você não tem falando a técnicas que usa lá no teu perfil, tem? Técnica? É, não faz sentido. Você já viu um trader que preste, ah, eu opero price action, eu opero média de 20. Agora, os imbecil que operam SMC, coloca lá, smart money, qual é a necessidade? Aí você percebe, é isso que eu tô te falando. Os caras que operam isso, eles não ligam no resultado em ganhar dinheiro, eles querem dizer que, olha só, cara, olha como isso aqui é complicado, olha só como eu sou inteligente. Tá, mas mostra o resultado aí. Não, 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 peraí, calma. Não invade minha privacidade. É, tem que ver como é que eu sou esperto, como é essa teoria aqui, só perda de tempo, mano, e resultado que é bom eu não tenho, entendeu? Ah, é bom, cara, mas é, cara, assim, eu concordo muito, inclusive fizeram uma pergunta pra mim numa caixinha de perguntas esse dia, falaram assim, ah, o que você acha do smart money concept? Aí, tipo, mano, eu julgo pra você, eu bati o olho antes, eu tinha batido o olho antes que alguém tinha falado, eu falei, gente, o que é essa bagaça que você tá falando? Aí, alguém tirou um print um dia lá dos estudos, eu olhei e falei assim, não é possível que isso é smart money concept me tirando, né, mano? Aí tinha lá assim, o order block. Nossa. Eu falei, irmão, o que que é isso, cara? Eu falei, ah, isso aqui é o order block, como é que é o order block? Não, é a região onde o preço, não sei o que, da liquidez. Eu falei, eu olhei e falei, me lembra um negócio que eu já vi, é mesmo? O que? Resistência. Outra coisa. Com o cara de resistência isso aí, porra. O preço vai ali, aquela zona ali é a zona de liquidez. Mas, peraí, vem cá, pro mercado andar até lá, como é que ele anda sem liquidez? Ah, não, mas você tem uma zona que tem mais liquidez. Não, não tem não, não existe isso, cara. Não existe zona que tem mais liquidez ou menos liquidez. Na hora que o mercado tá andando, cara, o mercado vai trocar comprador versus vendedor, tá ligado? Não faz sentido, nenhuma teoria que os caras falam faz sentido, entendeu? E, como eu falei no começo, a base de tudo é essa, é tipo assim, dizer que você é varejo, você é trouxa, entendeu? E os bancos vão lá pra tomar o teu dinheiro, vai tomar o teu 0.01 de lote, entendeu? Os teus 30 dólares que tu colocou lá de stop, o banco vai tomar lá pra tomar. É muita babaquice. Eu acho bizarro também. E acho que isso vem muito, principalmente, da falta de noção do tamanho do mercado em si. Muita. Até a nossa bolsa mesmo. E, assim, você fala assim, ah, mas a nossa bolsa é mais fácil de manipular, é a nossa bolsa, beleza, tá, mas assim, vamos lá. Pô, é sério mesmo, o game é esse, então. Se os bancos fizeram isso, não pagam as contas, velho. Exato. Se o Brabeco, o BTG, se mexer todo mundo ali pra buscar o que eu... Vamos pegar dinheiro do varejo, ferrou. Não paga a conta, velho. Não, ferrou, não, não, filho, ele não paga a conta, ele pode fechar amanhã. Pois é. Amanhã fecha. O varejo, o movimento de dinheiro nesse mercado, tá doido? Pois é, velho, é muito pouco, cara. Não faz sentido. É ínfimo, é ínfimo, mas é engraçado. É bom, o order block. Lá no... Inclusive, o pessoal que tá aí lá, eu tenho uma turminha lá de mentoria, e aí eu falei pra eles, olha o seguinte, agora vocês ficam falando aí, vocês ficam perguntando, não, você conhece Smart Money Concepts, não sei o quê. Falei, agora é o seguinte, não tem mais order block, agora é Vasco Block. Nós vamos criar um nome agora. E, cara, e assim, criamos mesmo. Dentro do grupo, é o seguinte, ao invés de OB, ela vai ser VB, Vasco Block, tá? Aí eu expliquei pra eles, olha, o que que é o Vasco Block? Aí eles ficam assim, ah, mas o Vasco não, isso aí não é suporte de resistência, final das contas, não é? Não, não é, não. Aí eu falei, não, não, agora é o Vasco Block. É, tem que ser assim mesmo, o povo gosta disso aí, velho. O povo gosta. Aí toda vez, tipo assim, chega alguém novo, os caras falam, ah, tá na região de VB, o que que é isso? Ah, o Vasco Block. O cara, o que que é isso? Não, é o order block. Ah, é o order block, eu sei o que é. Aí fala, porra, filha da puta, de onde você veio? Né? É foda, é foda. Eu também acho que não, não, é uma, é uma forma bonitinha de empacotar. É, é pra vender, mano. Tudo é venda, na verdade. Lógico. O iPhone lançou ontem lá e não mudou porra nenhuma, tá ligado? Não, mudou nada. Não, mas dessa vez foi foda, dessa vez mudou nada. Porra, mas acho que foi a vez que mesmo, agora ficou, tipo assim, quem tem... Processador, não sei o que, mas ninguém liga pra isso. Porra, mano, não, mas sério mesmo, tu tem o quê? O 14. Então, por exemplo, eu também tenho. Aí eu olhei e falei, nossa, mas nem se eu quisesse gastar dinheiro, eu ia dar pra trocar. O pior que vai acontecer é o seguinte, aquilo que a gente já sabe, daqui a um ano, provavelmente, vai começar a travar. Já não vai ficar aquela coisa bonita e tal, você vai querer abrir uma foto, aí demora um pouquinho, não sei o que e tal, aí o cara é obrigado a trocar. Começa a putaria, aí fala assim, ó, essa atualização vai sair só até o 14 agora, aí depois, ó, o seu 14 não vai atualizar mais, atualização diferente. Gente, enfim, vamos lá, o podcast aqui é de trader, né? Mas a gente também gosta de jogar as nossas conversas fora. Bicho, como que você se especializou em mesa proprietária especificamente? Eu vi lá no seu perfil, tem um tempo que eu acompanho, eu vejo muita gente procurando e falando assim, ah, como é o segredo pra passar na mesa? Ah, na mesa não sei o quê e tal. Como é que, enfim, como é que é? Tu resolveu fazer uma prova de uma mesa, fez a porra da prova e aí começou, fez uma, fez duas, fez três, fez quatro, fez cinco. Eu até queria que você falasse, inclusive, como é que é esse rolê? Tu opera em mais de uma mesa, em mais de uma conta. Cara, eu comecei, na verdade, minha primeira alavancagem financeira é tudo isso aqui é conta de mesa que eu tenho. Boa, tem sete contas aí? Seis, tem quantas, seis, sete contas. Algumas da mesma mesa, mas tem uma mesa que permite você ter duas contas. Tá. Eu sempre operei meu capital próprio, tá ligado? Eu sempre empreendi e tal. Então, mesmo eu com 19 anos, eu agi um carro já comparado por mim, entendeu? Porque eu sempre fui ligeiro, mano. Sempre fui aquele cara que trabalhava na... Meu pai vendia panela, ele tinha fábrica de panela, eu ia lá, pegava as panelas variadas, com um pouquinho de massa, ia na porta em porta no meu bairro e vendia a panela de 50 por 20, tá ligado? Então, eu sempre fui correr atrás das minhas coisas. E pegava a minha grana e comecei a operar. Ah, mas tipo assim, minha meta era aquela coisa assim, 1.500 reais por mês, 2.000 reais por mês. Daí, tinha um trader na minha cidade, que ele era bem conhecido lá, morava no interior da Bahia na época. O cara era bem conhecido, ganhava muita grana. E o cara aconteceu algum problema com ele, que ele operava muito dinheiro mesmo, e aí ele acabou chamando mais traders para operar esse dinheiro dele. Ele tomou uma tarraqueta lá, que tipo assim, ele entendeu que era melhor pegar o dinheiro dele e espalhar na mão dos caras pela supervisão dele para operar. É o que a gente chamava de mesa informal na época, que não era igual a de hoje. E daí, um dos caras que ele me chamou foi eu. Era eu e mais seis caras. A gente operou junto e tal, não sei o quê. Eu operei durante poucos meses lá. Mas cara, no primeiro mês, minha comissão já foi tipo assim, 12 pau, tá ligado? Caralho, vai dizer que tu ganhava 1.500? Então, eu operei na época dólar e índice. Então, primeiro mês já ganhei grana e tal. Aí eu operei lá, se eu não me engano, uns seis meses. E cara, eu operei, fiz um pé de meia legal, entendeu? Aí depois saí de lá e foi a minha primeira experiência com mesa. Daí então morreu, beleza. Surgiu as mesas brasileiras logo depois. Ah, tô indo e tem outras mais aí. Só que, cara, eu já cheguei até a fazer teste. Mas eu achava muito ruim, cara. Um sistema ruim. O limite de perda ruim, limite de ganho ruim. Eu nunca consegui ter o resultado que eu tive na outra mesa nessas. Então, meio que deixei de mão e nunca me interessei muito. E voltei a operar meu próprio capital. Normal, já tinha montado um pé de meia e tal, tal, tal. Ano passado, teve um burro muito grande das mesas de fórex lá fora, tá? Então, as mesas de fórex, cara, assim, primeiro que elas não têm meta de ganho depois que você passa, tá? Você tem meta de ganho para passar, lógico. Depois que você passa, não tem meta de ganho. As perdas que tem, os drawdowns, são bem legais. Não são nada absurdo, entendeu? O capital que eles te entregam é altíssimo, de 5 mil a 300 mil dólares, podendo chegar a 400, 500, 600. E, cara, eu só vi vantagem. E daí, quem trouxe isso para mim não foi eu mesmo. Não foi eu que convencei isso. Foi meus alunos. Tem muito aluno brabo. Aí, um chegou lá, ô, Rafa, estou fazendo um teste por uma mesa e tal, tal, tal. Me faz sugerenciamento aí. Eu, tá, vamos lá, isso é ao vivo. Eu opero ao vivo todo dia com meus alunos. Aí, eu falei, tá, me fala aí como é que é o drawdown e tal. Ele, ah, 5% por dia. Eu falei, pá, legal. Vamos lá. Vamos calcular aqui em 2,5, 2. Meta, ah, é 6% para passar, 7, beleza. Ia montando. E os carinha passando. Vez ou outra ali, ó, passei, aprovado, não sei o que e tal. Só que ano passado, cara, finalzinho, começou a vir uns caras brabo. Aluno, Rafa, saquei 2 mil dólares. Saquei 1 mil dólares. Saquei 2 mil dólares. Caralho, mano, os caras estão bem. Aí, eu falei, vou parar tudo. Vou pesquisar muito isso aqui agora. Lá para novembro. Eu, pau, 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 pesquisei todas as mesas. Fiz ranking, não sei o que e tal. E aí, começou janeiro, eu comecei a fazer teste. Fiz teste para duas, três, passei. Mostrei para os meus alunos. Falei, cara, fiz isso, isso e isso aqui para passar. Porém, teve outras aqui, ó. Aqui, ó. Tomei pau aqui, aqui e aqui. Então, ó, não usa de gerenciamento. Essa estratégia aqui não vai, tal, tal, tal. O que funciona para a mesa, para o drawdown e tal, encaixar bem, é isso aqui, ó. A galera que já é aluno, já sabe como é e tal. Vamos, pau, pau. E começou a aprovar. Aprovar, tipo assim, os primeiros três meses do ano, a gente aprovava cinco alunos por dia. Então, pau, pau, começou a aprovar, aprovar, aprovar. Depois, lá para janeiro, fevereiro, março, mais ou menos, março, abril, o pessoal começou a sacar dinheiro já. Um sacando mil, dois mil dólares, três mil, quatro mil, cinco mil dólares. Aí começou a chamar atenção a parada, porque, pô, você pegar a galera começando no mercado e ter esse resultado, pouca gente tem. Tá doido, tá doido. Aí, eu abri outra turma. Foi a segunda turma do ano. Cara, a segunda turma do ano que eu fiz esse ano foi assustador. Eu abri turma, o pessoal entrou comigo no Discord na segunda-feira. Na segunda-feira, na sexta-feira da mesma semana, já tinha aprovado 30. Tá ligado? Na outra semana, mais 40, 50. Foi assustador, assim. Aí, no mês seguinte, teve o Yuri. Começou o Yuri, toda aquela turma. O Yuri é um cara que já sacou de mesa só esse ano, meio milhão. O Felipe sacou, mês passado, agora, 32 mil. Nesse mês, nessa turma que ele entrou, em um mês, ele sacou 15 pau. Teve o Gervantes, o que entrou. Cara, o Gervantes são... Isso reais ou dólares? Reais. Reais, aham. Teve o Gervantes, esse cara é aluno que ele é metalúrgico. Ele morava num barraco de madeira. Ele mora em que cidade? Você lembra? Não parar. Ele morava num barraco de madeira. E ganhava, assim, tipo, 1.500 contos, 1.300 contos. Aí, operou, passou um teste na mesa. Primeiro saque que ele fez na mesa, 44 mil reais. Ele pegou lá um kitnetzinho, pagou a vista, comprou. E me manda mensagem toda semana na sala de casa. Rafa, graças a você, não sei o que e tal, isso aqui tem um casa, mano. Isso aí é top demais, tá doido. E aí, cara, criou-se um movimento assim, mano, tipo assim, louco, tá ligado? De pessoas que estavam fazendo grana. Aí, a gente abriu outra turma agora e a mesma coisa. O pessoal entra, aprove mesa e começa a sacar dinheiro, tá ligado, velho? Então, assim, esse movimento mesmo começou, não foi nem comigo, foi com meus alunos mesmo, os caras que puxaram isso. Viram que, porra... As mesas fora estavam... Muito melhor. Eu digo que é a necessidade que faz o cara, entendeu? Pra mim, era muito vago. Eu já tinha minha grana, cara. Eu tinha mais de 20 contas. Eu opero várias contas diferentes. Depois eu te explico isso, mas enfim. Então, eu não tinha necessidade de ir atrás de mesa proprietária, entendeu? Tava confortável. Mas os moleques, não. Os moleques precisavam de grana. Então, eles foram atrás e trouxeram pra mim. Rafa, vamos mexer nisso aqui, velho, que é top. Aí, eu falei, opa, bora. Pau, pau, pau. E só esse ano, a gente já aprovou 833, ali mesmo. E dos caras que tem, a gente, inclusive, vai abrir uma sala no nosso Discord, uma abazinha ali, que os alunos postam saques, tá ligado? E aí, o cara que mais saca no mês, eu dou um MEC pro cara. Compro um MEC e dou pro cara. Aí, mês passado, por exemplo... Os caras brigam. Você pega aqui, ó, o Eduardo sacou 1.300 dólares, 1.600, depois mais 400, depois 1.000. Aí, o Felipe sacou 2.200 dólares, o outro sacou 300, a Letícia sacou... Aqui, ó, pra você ver. Vai passando aí. Que loucura, cara. Aí, a galera vai sacando dinheiro e vai colocando lá, tá ligado? Vai o... Quem ganhou foi o Felipe, ele fez dois sacos. Esse aqui é só... Ah, tá, premium payout. É, só é payout. A galera só aposta aí os sacos, tá ligado? Caralho, o cara sacou 5k dólar aqui. Então, você vê que... Que massa, cara, isso aqui, meu. Mano, o que eu falo, velho, o Mildmate... Olha esse último saco desse cara aí, o roxo em cima. Pera aí. Esse aí. Esse aqui? Acho que foi 4 e... Ou 5.200, eu acho. 4.593. 4.500 e pouco. Ele que ganhou. Ele sacou essa quantia, depois mais 2.500. Que massa. Aí, ganhou o Mac. Que legal esse aqui, mano. Cara... Isso aqui é o quê? Isso aqui é a sua comunidade no... É o Discord que a gente usa pra operar. Tá. Tu... Tu só fala, tu não compartilha a tela, né? Não, hoje mais não. Eu acho que atrapalha. E outra coisa, na porra do Discord, ainda é limitado, né? Não é? Só pode pra 50 pessoas. 50 ainda, né? Cara, que legal esse aqui, mano. Cara... Que legal, cara. Vou te falar, mano. Assim, humildemente falando. E eu falo pra um cara que eu comecei no mercado, não foi... Ah, aprendi sozinho, não. Fiz curso pra caralho, tá ligado? Desde quando eu comecei no mercado, cara, isso aqui eu nunca vi. Eu sendo bem sincero. Se tem hoje, não sei. Mas eu nunca vi. Não, e... Cara, também não. Tipo, essa parada de mesa. Vem, aprova mesa, não sei o quê. E pá, opera junto. Mano, o cara comprou a BMW, um aluno chamado Yuri. Esse ano ele sacou... A gente fez uma live tem 15 dias. Ele até chega no meio milhão já. Tava 497 mil reais ele sacou esse ano. Aí ele foi lá... Ele mora em Goiânia. Eu fui lá me conhecer pessoalmente. Acabou que desencontrando. Nem encontrei com o cara, velho. Infelizmente. Mas ele comprou a BMW, cara. Uma 330 aí. Comprou a BMW dele, pau. E foi lá, entendeu? Então, tipo assim, mano... É... Você não vê essas paradas, velho. Não vê, mano. E o que tem de diferencial na mesa fora? Tipo assim, por exemplo... Na sua opinião, é mais fácil passar na mesa lá fora ou aqui dentro? Lá fora, um milhão de vezes mais fácil. Por quê? Cara, primeiro... Lá eles te deixam mais solto. O drawdown por dia é 5%. Então, você tem uma conta de 100 mil dólares. Um teste de 100 mil dólares. Você pode perder até 4,999 por dia. Você perdeu 5, você está fora. Mas, cara, você faz um gerenciamento arriscando 1% por operação. Não tem como você perder, entendeu? Sim, concordo. E o total é 12%. Então, assim... 12. É, você perde 2 hoje. 1 amanhã. Você tem que chegar a 12. Então, assim... O trabalho é para você perder, mano. É difícil perder. E a meta... São duas fases. A primeira fase é 8%. A segunda é 5%. Que também é tranquilo. Antes tinha um prazo. Você tinha 30 dias para fazer a primeira fase e 60 dias para fazer a segunda fase. Hoje, os caras tiraram o prazo. Não tem prazo. Se demorar um ano, não tem problema. Você demora um ano para fazer 5%, foda-se. Você passou. Então, assim... É muita vantagem. Sem falar no preço. O preço, eu acho que é a maior da vantagem. Você pega uma mesa hoje... A Fundenex de hoje, que está mais barata. Está 49 dólares, um teste de 6 mil dólares. Então, você pega um teste... Vê se consegue ver o teste na Fundenex aí de 100 mil. Eu acho que custa uns 400 dólares, 500 dólares no máximo. Então, você paga 400 dólares, investe nisso aí, faz o teste, passou. Você vai ter uma conta real de 100 pau para você operar, entendeu? E tudo que você ganha, começa com 80% de lucro. É teu. Você pode chegar até 90. Tem mesa que te repassa 100%. Aí você pergunta, mas peraí, como é que os caras ganham dinheiro? Cara, esses caras ganham de muitas outras formas, tá ligado? Os caras, às vezes, geram a própria liquidez, são a própria corretora. Então, ganhando spread, ganha... Ninguém aqui é trouxa. Os caras vão ganhar muito mais até que você se duvidar. Com certeza, sim. Então, cara, tem mesas... Tem um israelense, que obviamente fica em Israel, chama The Five Years. O cara é uma mesa que tem um plano de escalabilidade. Porque ela quer saber se você é consistente. Então, você vai lá, faz o teste, passou. Aí você vai... A cada 10% de lucro, eles dobram o teu capital, alguma coisa assim. Quando você chega a 350 mil dólares, além de você ter 95% de payout, de retorno, de repasse, você tem um salário de 4 mil dólares, fixo. Eles te dão um salário de 4 mil dólares. Ah, não, mas isso aí é scan. Eu sou imbecil. Não sei o quê, Tadão. Essa mesa específica existe desde 2016. Desde 2016. Você pegar a FTMO, por exemplo, em 2014. FTMO é velha pra caralho. Vai fazer 10 anos agora. Outras, pô, outras realmente aí surgiram agora. 2021, 2022 e tal. Aí a gente pode até ficar com o pé atrás. Mas tem mesa antigona aí que faz esse trabalho há muito tempo. Não é novidade. É novidade no Brasil, né? Volto a dizer, novidade no Brasil... No Brasil, até hoje, o nosso ambiente de bolsa é novidade. Pior que é. Que dirá do Forex. Como você diz, se o negócio tá dentro de casa, já é novidade, você imagina o negócio tá lá fora. Sim. É novidade pura. Pura e simples, né? Lá os caras já fazem, cara. Se você chegar... O legal é que essas mesas disponibilizam o Discord deles aberto. Qualquer um chega lá, posta e tal. E a galera posta saque e tal. Esse saque que eu te mostrei aqui é do prêmio, meus alunos. Mas, cara, tem uns caras que já operam em mesa faz tempo que vão no Discord das mesas, posta saque lá. 70 mil dólares, velho. 40 mil dólares. Teve um cara da FTML que sacou 128 mil dólares. Teve uma mulher... Acho que o maior saque da FTML foi de uma mulher. Ela sacou 170, eu acho. Caraca. 180 mil dólares. Um mês. Quase uma milha, pô. Então, é... Brincar na época ainda era, porque o dólar não sai dos 5, né? Pra gente é bom. Exatamente. Pra gente é bom. Exatamente. Eu comecei no mercado do Forex em pouco tempo. Quando eu comecei no mercado financeiro, eu quase... Eu ouvia falar em Forex, mas acabei ficando ali por muito tempo só na B3. Há dois anos atrás, eu comecei a fazer uns trades em Forex e tal. E aí, pra gente que é analista técnico, pra mim, pô, tu gosta pra caralho, né? Tu olha e fala, caralho, que negócio bom, né? Tipo, cara... É gostoso de operar. Exato. E tu vai pegando jeito e tal. E aí, de repente, tu tem opção pra cacete pra operar, né? Por exemplo, no Brasil, a gente tem dólar em índice. Pra operar futuros. Ah, não, aí tem boi, tem não sei o quê. Tá bom, faz um day trade no boi e depois você volta pra falar comigo. Entendeu? Porque não tem liquidez, né? Tipo, não é, não é o... Enfim, é muito melhor fazer um swing trade e tal. E é gostosinho, inclusive. Pra quem perde muito dinheiro em dólar em índice, vai operar boi, milho, etc. Enfim, vai entender um pouquinho do macro também deles. Precisa que é melhorzinho. E aí, cara, pô, eu achava maravilhoso. Eu achava o negócio mais lindo do mundo, né? Pra cara que é técnico, é fácil. Você vê ali, você vê tudo, velho. Não, é assim... Você se afasta da tela, assim, você consegue enxergar... Funciona bem pra caramba, funciona muito bem. Funciona muito bem. Não que aqui não funcione, mas é que, assim, a gente tem uma liquidez monstruosa lá fora, né? É muito forte, cara. É, tipo... Não tem esse negócio de bater ali na ordem e não entrou porque ficou na fila. Isso não existe. Não, é assim, é monstruosa. É muito forte. E aí, assim, depois que a Act veio pra cá, aí eu comecei a operar mais. Ih, mais pesado. Aí eu peguei uma grana e falei, cara, isso aqui eu vou jogar lá pro Forex. É lindo. É lindo. Só que eu só opero. Só assim, né? Eurodólar. Ien. Adoro operar Brent. Porque aí já não é, tipo, já não é Forex, né? Mas é, enfim, mercado internacional. Adoro operar Brent. Bom pra caralho. Bom demais. Mas... Ouro. De vez em quando dou um espetáculo lá na Libra. E... É quase que eu... Esse é o que eu opero pra gente sair. É, é. Eu também, tipo... O SDCAD que eu gosto também aí... Tá. Só. Cara, o CAD eu não dou muita bola pra ele, mas eu acho que é por já ter opção demais. É, mas ele anda bem parecido com... Com o J, com o SDJPY. Tá. Bem parecido mesmo. Tá. Mas como que você seleciona? Por exemplo, hoje, quando eu sento na minha mesa, eu olho, por exemplo, um dólar e um índice, eu consigo tranquilamente acompanhar os dois. Né? Quando eu tô no Forex, eu dou uma olhada macro, diário, 60, aquela coisa, né? Às vezes quatro horas, tal. Eu dou uma olhada e vejo, pô, pô, aqui pode ficar interessante daqui um tempo. Esse aqui também. E eu seleciono dessa forma. Né? E aí eu foco em um, dois, por exemplo. Eu não consigo mesmo. Não tenho essa destreza de acompanhar. Três, quatro, cinco, de uma vez mesmo. Com qualidade. Você consegue acompanhar, tipo, três, quatro, cinco com qualidade ou você também faz esse filtro? Cara, eu faço diferente. Eu paro de manhã, olho o mercado. Normalmente eu faço isso até à noite, né? Me preparo pra outro dia. Eu olho os pares que eu opero. Normalmente são cinco. Olho os ativos. E pelas minhas estratégias, é o seguinte. Por exemplo, teve uma oportunidade no euro hoje. Aí, ontem já tava olhando. Só que é o seguinte. Eu faço uma marcação em tal ponto. Ó, eu só vou operar se o preço chegar ali. Quando... E não é assim. Quando chega ali, eu vou vender ou comprar. Não. Quando chega ali, aí eu vou ver o que eu vou fazer. Até lá, pode subir e descer. Pra mim não interessa. Tem que chegar lá pra formar um padrão que eu sei que é legal. E a partir daquilo ali, o quendo que chega lá, a força que chega lá, eu tomo minha decisão, entendeu? Eu deixo uma marcaçãozinha lá, uma bolinha, uma seta, alguma coisa que me indique que eu tenho que ficar olhando aquilo ali às vezes e pronto, deixo lá. Então, eu não fico olhando assim, acompanhando. Hoje de manhã, eu entrei na sala lá com o discote com o pessoal, era oito horas. Antes das oito. Eu só fui mandar uma operação pra galera, era onze e meia, tá ligado? A gente ficou lá trocando ideia, batendo papo e olhando. Aí via no ouro também, tinha uma oportunidade legal. Olha, calma galera, ainda não, ainda não. Aí quando chegou na região legal, eu falei, agora peraí, vamos lá, chutar essa aqui, não sei o que, aquela região legal, dá um céu stop aqui. É, tá bom, vamos lá, pau. E aí eu mando, entendeu? Legal. E basicamente isso. E sobre as mesas, a gente tem essas metas pro cara passar, eu digo, as mesas internacionais. Então, você falou que a primeira fase é quatro, a segunda é oito? A primeira é oito por cento, a segunda é cinco por cento. A primeira é oito e a segunda é cinco por cento. É. Sob o capital que o cara tá se destinando a ter uma conta lá, né? Sim. Depois que ele passa, como é que ficam essas regras? A regra de loss é a mesma? É mesmo. A única coisa que muda é que ele não tem mais o profit, não tem mais a meta de lucro. Fica aberto. Beleza. Se o cara, pá, eu sou um cara super conservador, eu quero fazer dois por cento por mês. Você faz e não tem problema nenhum. Eles continuam te pagando normal e tal, não tem problema, não tem... Só muda isso em relação a... E o limite de perder é quantos por cento? Cinco por dia e doze total. E doze total. Então se eu tenho uma conta de dez mil dólares, eu posso perder doze mil dólares. Se eu perder doze mil dólares, por exemplo... 100 mil. É. 100 mil, você pode perder doze. Total. Total. Se eu perder doze, eu estou fora. Está fora. Aí eu preciso fazer a prova de novo. De novo. Entendi. Entendi, tá. E ainda tem isso, né? Você está fora, mas se... Ah, eu quero fazer de novo. Pode fazer quantas vezes você quiser, não tem problema nenhum. Porque uma das formas que a mesa ganha dinheiro é com teste. Tem gente que acha que isso aí, meu Deus, nossa. Cara, está no mercado financeiro, mercado de capitais. Tem gente que acha que alguém vai dar uma coisa para de graça para alguém. que não existe isso. Não, o Rafael, não é nem o mercado financeiro, cara. Nem só o mercado financeiro, né? Tudo. Pô, você está na vida, meu irmão. Alguém sabe? Fala para mim uma coisa boa. Você fala assim, nossa, eu ganhei. Você ganhou o quê? Eu nunca ganhei nada, velho. A não ser da minha mãe e do meu pai. E olha lá. O pessoal é muito imbecil. Porra. Tinha até um grupo de traders no Brasil que tinha essa fama de vamos pegar coisa de graça para... Pô, vamos pegar... Ah, você é... Cara, aquilo que eu falo... Eu falo não, todo mundo fala. Quando você não está vendendo um produto para alguém, o produto é você, velho. Então, se o cara acha que... Se alguém está te dando alguma coisa de graça, você é o produto. O cara está te usando como produto. Às vezes para colocar numa corretora, para colocar no fundo do investimento. Quem virou aquela porra lá? Pegou os leads lá, pegou os babacas lá e fizeram o quê? Você sabe? Quem está falando? Esses grupos aí. Usaram para alguma coisa? Provavelmente é isso, né, velho? É? Provavelmente faz isso aí. É um... Acabou? Acabou esse negócio? Eu acho que não. É zumbi, né, velho? Anda por aí morto. Mas, tipo... Rock in bed, né? É, cara... É isso. O mercado é desse jeito, velho. Não tem... Ah. Não tem... Sempre vai ter. É foda. Sempre tem as celebridades. Claro, eu, assim... Mesa Brasil, quando alguém aparece lá para mim e fala assim, ah, vou fazer um teste mesmo no Brasil e tal, papai. Eu conheço regularmente todas. Todas mesmo. Inclusive, tem umas que... Se você que está procurando mesa e você não percebeu isso ainda, você não sei o que você está lendo. Mas a maioria é contra o C, contra o V. Até os erros de português, os caras copiam. Os caras não têm... Não dá o trabalho de revisar o regulamento que ele está copiando do coleguinha. Qual tu acha que é a maior pegadinha que tem nas mesas nacionais? Nas nacionais? Na Brasil. É, porque é gatilho da ganância. É a quantidade de contratos e limite de perda baixo. É tipo assim, meu, ó, é o seguinte, você pode operar 10 contratos, mas você pode perder 800 reais. Tá aí o segredo. Porque, na minha opinião, o segredo para você passar na... O segredo, que não é segredo, é você... É o gerenciamento de risco. Entendeu? É você olhar para você. Quanto eu posso perder? X. Qual que é a minha meta? Y. Qual o tamanho da mão que eu vou utilizar? Porque se eu utilizar esse tamanho de mão, o máximo, né? O máximo que eu posso perder é isso. Ou seja, se o máximo que eu posso perder é isso, né? Toda operação que eu vou fazer, eu vou calcular o tamanho do stop e vou decotar o tamanho da minha mão. É isso. Né? Para mim, tá? Para mim. Eu não sou PHD igual você que desconhece 200 mil meses e tal. Entendeu? Não tem mistério. Galera, tem gente que chega para mim e entra no prêmio lá, né? Que é esse meu treinamento que o pessoal está comigo e fala assim, ah, Rafael, eu queria uma aula específica de mesa. Aí eu falei assim, mas cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou te dar três opções aqui e você vai me responder. Qual a forma que você utiliza para passar uma mesa proprietária? Opção 1, macumba. Opção B, você vai assaltar a mesa. Opção C, operar. É. O cara vai operar. Eu falei, então, mano, você não tem que ver a aula de mesa proprietária, você tem que ver a aula para operar, que é de trade. A estratégia é gerenciamento, tá ligado? Tu tem que aprender a fazer minimamente o gerenciamento de risco, porra. Pois é. E o gerenciamento de mesa... Cara, quando eu comecei a fazer teste, eu comprei uns 10 testes de mesa e eu tenho alguma... A aula de gerenciamento deve ter umas 15. Não em um curso só, em cursos diferentes, que eu tenho treinamentos que têm objetivos diferentes para pessoas com perfis diferentes. E aí tem um treinamento meu que chama Fórmula 1K. Que, cara, é um treinamento de escape. Para você entender, nesse curso, tem duas aulas lá que eu mostro realmente lá, abro a planilha, planilha não, abro a plataforma e pego uma conta que de mil eu transformei em 15. Tem outra que tem 10 mil dólares nessa conta e que durante três meses eu fiz, tipo assim, de 50 a 70 mil reais por mês. Em cima dessa conta. E eu abro lá, mostro o saco, mostro não sei o quê. Eu peguei o gerenciamento, por exemplo, dessa que eu uso nesse treinamento e fui colocar em mesa e tomei pau. Porque é muito agressivo. É um gerenciamento que vez ou outra tu pode estar em um abaixamento de 12%, de 15, 20. Então eu já vi que não dá. Eu falei, tirei, tá ligado? Aí eu fui para outra. Inclusive teve outro treinamento que é o do Kik, que é um treinamento meu para iniciantesão. Aí eu usei esse gerenciamento. Eu falei, deixa eu testar aqui. Falei, mano, tem dois meses que não consigo nem metade da meta, então esse aqui também não dá. Dá para usar estar na real, mas para fazer teste não passa, porque é muito conservador. Então eu fui ali e peguei o meio termo, entendeu? E consegui montar. Eu peguei o meio termo, apaguei as aulas que eu tinha de gerenciamento para essa galera específica e montei outras só para poder entre as passar em mesa. Só que eu volto a dizer, pô, o passar em mesa, cara, é porcentagem. Você vai utilizar a vida inteira, entendeu? Não vai fazer diferença nenhuma. Perfeito. Perfeito. É, eu acho que o grande X, pelo menos no que eu vejo, é isso. É gatilho da ganância. Eu falo, meu, se tu pagar um 30, tu pode operar até 30 contratos, mas tu pode perder 2.400 reais. Aí o cara não faz a conta, irmão. Falei, mas irmão, deixa eu te falar um negócio. Se você clicar, der um, acabou, você é eliminado. Entendeu? Aí ele fala, ah, eu vou operar 30. Não, não pode operar 30, cara. Tem que, porra. Entendeu? Agora sim, você acha que é isso? Você acha que o... mas é isso. É isso. Você acha que o problema mesa BR, por exemplo, é esse? Ou não? Tem alguma outra coisa? Você fala, cara, isso aqui em mesa brasileira também, pelo menos assim, na maioria. Eu acho que o problema da mesa brasileira não é a mesa brasileira, é o brasileiro. Faz sentido. É, porque você é fruto do meio. Cara, o brasileiro, ele tá muito, muito bebezão ainda no mercado financeiro, cara. Eles têm ideia muito errada do que é o mercado, do que você vai fazer ali dentro, entendeu? E não é pra dizer, tipo assim, ah, não, você tá falando da galera aleatória que vê o Jornal Nacional falando de day trade. Não, mano, eu tô falando do cara que já opera mesmo. Ele tem uma visão totalmente deturpada do que é mercado. Cara, você deve receber mensagem. O cara chega pra você e fala assim, ah, cara, eu deixei meu emprego, peguei meu acerto aqui e vou ficar três meses aqui pra tentar não sei o quê. O cara, ah, cara, comecei no mercado, o que é que você acha que eu devo fazer? Primeira coisa, comprei seis monitores aqui e uma CPU. Perguntas imbecis, entendeu? Então, gente, assim que você vê que, mano, eu não consigo nem responder esse cara porque ele tá tão longe do que é realmente o que ele tem que fazer que se eu jogar ele pra perto ele vai até achar que eu tô falando bobagem pra ele ou tô sendo arrogante. Ele espana. Então, eu acho que não é a questão da mesa, é o brasileiro, cara. E o cara que fala que, ah, não concordo, mano, se o Brasil fosse um país de primeiro mundo, a coisa funcionasse aqui, aqui ia se chamar Japão ou então Estados Unidos e não Brasil. Acho que o maior erro é as pessoas acreditarem ainda que o Brasil é um país emergente e é emergente, mas que ainda vai sair disso pra ir pro primeiro mundo. Não vai, isso não vai acontecer, cara, não vai. Ou você sai do país ou você aceita o que é aqui dentro. Você votou no Lula? Não tem como. Porra, ainda bem, então tá bom. Não tem como. Então eu vou mandar a somar no cu agora. Eu não conheço quem aqui no mercado que é de esquerda, não conheço alguém que seja. Tem? Só da XP. Não? XP eu sei o que é. A Haddad tava lá agora no congresso dele, inclusive tem um amigão meu, inclusive, um cara que eu amo, corre comigo, que é um dos sócios da XP e tal, e usou com ele pra caralho. Eu falei, cara, sua corretora tá lá, levou a Haddad lá. Eu vou te falar. Não é XP, cara. E tem, tem, velho, tem. Tem uns caras que votou no Lula. Acredita se quiser, cara. É assim, eu nem gosto de falar disso porque na época eu fiquei quase em choque, assim. Sabe, tipo assim, sabe quando... Cara, sabe quando você tem um fiozinho de esperança? Aí, de repente, tipo, nada se concretiza, né? Tipo, a sua esperança vai por água abaixo e você fala, mas também, né, velho? Por que eu tava com esperança? Por quê? É meio que, tipo, aquela operação bosta que você faz, você fala, ah, puta, vai dar stop. Falta um tique pra bater no stop e você fica, ah, vou na esperança. É igual você tava falando de mesa, entendeu? Se você pegar uma mesa proprietária top, foda e não sei o quê e botar pro brasileiro é igual o que aconteceu com o Bolsonaro. Você colocar um Bolsonaro, um bom presidente, não funciona, cara. O brasileiro não quer isso. Ele quer merda, entendeu? Então, cara, vou te dar um exemplo, tá? Você pega ali, o pessoal fala, o Brasil não merece Lula, merece Bolsonaro. Não merece. O Brasil merece o que tem, cara. Eu tenho, eu tinha vizinhos no meu condomínio lá na Bahia que Bolsonaro e Brasil e não sei o quê, tal, tal. E são pessoas que alguma delas descobriram que já fizeram maracutaia com o dinheiro do condomínio. Outras mexem com coisa errada, tá ligado? Outras trabalham em prefeitura ali que você vê que, pô, o cara, peraí, aquele cara trabalha no governo, prefeitura, não sei o quê, e tem aquela casa, essa conta não fecha. Então, assim, por mais que o brasileiro médio que vota na direita, que diz que é conservador e que diz que é honesto, a primeira oportunidade que tem o cara vai fazer alguma coisa, entendeu? Eu costumo dizer que o brasileiro, ele é um ladrão por oportunidade. Ele é o cara que não vai chegar aqui e te assaltar. Talvez o cara, o cara nunca vai te assaltar, o brasileiro médio. Só que, se ele estiver no restaurante e ver teu celular ali, mano, e ele leva pra casa, tá ligado? Se ele passar na estrada e ver um caminhão tombado, ele vai descer e vai pegar aquela parada, entendeu? Então, o brasileiro merece o Lula. Se ele achar que ninguém vai ver, ele... Aí que ele pega mesmo. Lógico. O cara, o brasileiro, ele acha, cara, que ele é esperto quando ele conhece alguém que fura a fila do restaurante pra ele. Quando ele chega no restaurante ali na terra citária, tem duas horas de espera, mas ele conhece o gerente, então ele passa ali na frente de todo mundo, ele vai lá e, entendeu? Não, eu sou foda, eu sou esperto. Ele é favorecido. E os amigos dele acham isso e estão com ele por causa disso, entendeu? Então, o brasileiro, ele merece o que tem, véi. Então, eu não... Sinceramente, eu já fiquei puto com política, não sei o que e tal. Hoje, eu vou curtir, eu vou zoando, vou rindo, entendeu? Ouvindo o pânico dos caras rirem da desgraça dos outros e... pra mim, não tem esperança nenhuma disso aí, não. Cara, é o seguinte, é... Você... Pô, a gente tem toda essa questão. Falar, pô, o problema não é nem tanta mesa, é o brasileiro em si e tal, pá, pá, pá. Beleza. Você indica a mesa brasileira pra algum trader? Cara, eu acho que essa aqui seria interessante. Vamos supor, o cara fala assim, fala, ó... Mas, carinha, é o seguinte, eu não quero operar mercado internacional. Não quero. Tem alguma mesa que você me indica pra operar o Brasil? Então, eu não vou te falar que é nenhuma presta. Não é isso, é porque eu realmente, eu não tenho um conhecimento de causa pra te falar, entendeu? Eu tô desatualizado o total de mesa nacional. Então, se eu te falar que é nenhuma presta, eu vou estar falando sacanagem, porque eu não sei, véi. E eu acredito que hoje tá mudando, porque assim... Tá mudando mesmo. Com o que tá acontecendo com as mesas proprietárias de Forex, se o mercado nacional de mesa não tá vendo isso e fala assim, cara, a gente tem que se mexer, eles são burros, tá ligado? Não tem como, véi. Porque tá engolindo, véi. Tá mudando muito. Tá mudando muito mesmo. Tipo assim, por exemplo, o preço tá começando a cair, as próprias mesas estão começando, não que não fizessem antes, mas elas estão começando a falar um pouco mais sobre o mercado em si, sobre tipo, ó, você pode operar 10, mas assim, você faz scalp? Porque assim, se você não faz scalp, se você operar 10, você vai ser mais top de 8, você vai ser eliminado no primeiro dia. Será que faz sentido? Tipo, é um negócio meio óbvio. Mas tem que falar. Mas tem, mas o óbvio que é um óbvio que precisa ser dito, Porque se não, enfim. Exato. Então, é nesse, nesse... Sabe o que é louco, mano? É... Antes que o pessoal que opera B3 e ache que eu tô falando, não tô falando mal do B3, eu gosto do B3, eu acho legal, só não opera, mas eu acho da hora, véi. Sim. Não é porque você não opera que você vai falar mal. Exato. Eu não opero mercado de ação americana à vista, por exemplo. Então. Eu não opero. Mas é bom pra caralho. Então, pois é, vou falar mal. Mas tipo assim, cara, no Brasil, tá? Cada história que você vê triste do cara que perdeu tudo, perdeu a casa, perdeu não sei o que, é só na B3, mano. Você não vê um cara que opera Forex ou até a mesma ação americana. Você não vê, mano. Você acha que é pelo mercado ou pela maturidade do indivíduo? Lógico que a maturidade do cara vai contar 95%. Mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que é todo o contexto. Vou te falar o porquê. Você monta um puto escritório da hora, você é um cara que é um assessor de investimento. Você monta um puto escritório da hora, vê um cliente potencial, você recebe o cara, você tá ali de terno e gravata, você recebe 10 monitores com gráfico e tal. O cara, opa, esse cara é profissional, isso aqui é da hora. Aí o cara, como é que começa aí não, cara? O assessor, puta véia, não, começa, bota 50 pau aí, o cara vai lá e começa, o cara perde. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é por causa de um ambiente de profissionalização que esse novato acaba vendo no Brasil, ele acaba dando um passo maior do que a perna e não entendendo que ele pode ser rico por ele ter o dinheiro que for, uma condição muito boa, mas ele tem que começar igual a todo mundo, que é com 10 reais, tipo isso, entendeu? Então, eu acho que isso que acontece. Eu já vi casos, porra, é porque eu operava B3 de cara assim que perdeu 200 pau, hipotecou a casa, perdeu, a mulher descobriu, terminou, o cara foi morar no fundo da casa da mãe, perdeu a mulher e os filhos, tá ligado? E essa história específica eu não tô generalizando não, é um cara que, sempre que eu falo, é sacanagem se a galera saber quem é, mas não fale o nome, porque também é foda, mas essa história específica, toda vez que eu comento assim, ah, é fulano de tal, então a galera sabe até quem é, mas existem outras também, cara, então assim, é triste, mas no mercado de Forex, eu particularmente não tô levantando a modelo do mercado, tô vendendo um peixe, mas é difícil você ver, por quê? Vou te falar o porquê, pra também não ficar solto, tá? Você pega a mesa FTMU, chega na FTMU, faz o cadastro, tá lá na dashboard, lá onde você vê o quanto de capital você tem e tal, tem aqui, é área de trader, aí você clica, tem 30 aulas lá, aula de gerenciamento de risco, você clica, você assiste a porra da aula lá em inglês, traduzido, não sei o quê, aí o cara te explicando, olha só, você tem 5% pra perder no dia, mas eu te recomendo no máximo 1% por operação, porque senão você vai ser desclassificado, não sei o quê, pra te ajudar, cara, eu tenho uma ferramenta aqui, chamada Position Size, tá o link aqui embaixo, baixa, coloca no teu Meta Trader, você coloca lá 1%, clica, ele já calcula o lote automaticamente, você já coloca lá, não sei o quê, eles dão ferramenta pra te ajudar, não é aqueles caras que simplesmente tá aqui o lote, tá aqui a meta e tchau. Toma que o filho é seu. Entendeu? E quando faz live de aula, é só pra vender mais testes, tá ligado? Não é pra ensinar, não é pra educar de fato, então eu vejo isso aí como um abismo gigantesco, a parte educacional que as mesas brasileiras tem com a de lá de fora, não dá pra comparar. Você entra no YouTube da FTMO, tem entrevista com 200 traders, os caras, entrevista de duas horas, o cara falando quanto é que você sacou, cara, eu saquei 200 mil dólares em um mês, em dois meses, em três meses, beleza, qual é a técnica que você usa? O cara compartilha a tela, mostra lá, mostra o teu saque agora, de repente provar mesmo, mostra o saque do cara, isso com, sei lá, mais de 200 entrevistas assim, entendeu? E tem o educacional, tem a coisa por trás, entendeu? Aqui no Brasil, eu já vi isso, o cara passar em mesa, ganha uma graninha, aí faz um vídeo junto com o cara lá, o cara com a Mercedes, outro com a Porsche, e vai entrar pra minha mesa, sabe? É o jeito brasileiro de ser, entendeu? É mais uma vez, é aquele lugar, é o... trabalha muito com a ganância do cara, né? É, tem que ser. É. Eu confesso pra você ser que eu ainda não sei, eu acho esse jogo muito complicado, eu já falei isso aqui algumas vezes, e aí você também que é gerador de conteúdo, você que tem sua sala, tem dar aula, essas coisas, enfim, é um negócio que é complexo pra cacete. É... A forma que você vende, eu acho que é um game que assim, tem horas que tem, tem períodos que eu olho e aí eu falo, eu falo, cara, que compra isso aqui também e tem que se fuder. Aí tem períodos que eu olho e falo assim, porra, mano, mas os caras também não ajudam, né? Tipo assim, eu falo, mano, os caras, porra, mano, o cara pega lá e puta, a Ferrari, mas não sei o que, tá, pô, legal, pô, bacana, mas assim... Mas não é só isso. Não, não é porra nenhuma disso, né, velho? Não é porra nenhuma disso, tipo assim, porra, é... Pô, legal, quero chegar lá, mas caralho... Eu vou dar um exemplo aí o Port Trader, o cara apareceu no Fantástico. Apareceu no Fantástico? Apareceu. Aí puta mídia, Instagram do cara botou 80 mil pessoas numa live pra vender a porra do curso. Qual que é do cara? Mano, tô aqui numa posição legal, vou mostrar pra galera que day trade é uma profissão séria, que isso aqui dá pra ganhar dinheiro, dá pra fazer não sei o que. Não. Aí o imbecil senta, vou pagar meu coração aqui com... É um idiota, é um imbecil. Nem tamanho pra isso tem, porque é do tamanho dessa mesa aqui, entendeu? Cara, o melhor vídeo que eu já vi dele é o dos boi. Inclusive, você sabe que eu sou doido pra trazer ele aqui, cara, de verdade. Sério? Eu conheço ele, tem o WhatsApp dele aqui. Eu também tenho, também tenho, agora eu só preciso convencer... Mas não vem nunca, sabe por que não vem nunca? Porque aqui não é programa de marketing digital, só preciso convencer ele a sair de Mônaco. Sei lá onde ele tá. Se fosse programa de marketing digital... Ele vinha. É o moleque que assim, eu trocai a ideia com ele, hoje nem troco mais, mas já troquei muita ideia e tal. Conheço ele desde a época do Facebook, ele nem mostrava a cara e tal. Moleque, assim, você troca RBS, é um moleque da hora, mas igual o Fernando Iberamar também deve ser um cara legal pra você sentar aqui e trocar. Não quer dizer nada, entendeu? Eu acho banal na logica. Não, eu tô falando geral, mas assim, não tô acusando o cara de nada. Mas assim, eu acho que é o moleque que poderia estar no nível, mano, assim, fodido, mas não liga, é porque só quer vender a porra do curso, entendeu? E hoje no Brasil tá isso, cara, o cara não... Cara, tem gente lá em Alphaville, Alphaville é a terra do marketing digital e dos bandidos. Então o cara chega lá e fala, a gente tem que ouvir esse tipo de coisa. O cara vai lá e fala assim, quem é bom de venda não é bom de entrega. Quem é bom de entrega não é bom de venda. Isso quer dizer o quê? Você vende muito custo, vende bonito produto, automaticamente você não é bom de entrega. E não entrega porra nenhuma ou... E é normal, pra eles acham isso a coisa mais normal do mundo. Ou tu entrega muito, mas tu não vende, não adianta nada. É isso. O Suriel, ele foi campeão na Reclame aqui, cara. Tinha época que tinha 200 reclamações dele por semana, por mês, sei lá. Então se você for ver agora no Google, tá cheio, entendeu? Assim, é um absurdo, cara. Então, o que é que eu vejo do mercado nacional em relação a isso aí, cara? O mercado nacional já é difícil, já é uma bosta de você mostrar pra pessoa o que você faz de verdade e chega uns caras desses e acaba atrapalhando ainda mais, entendeu? Mas, aquela coisa, a gente vai fazer o quê? Tem que fazer o nosso trabalho e vou te falar, mano, eu como criador de conteúdo e um cara também que tem curso, que vende curso desde 2018, 17, 18 eu acho, que eu tenho turma, precisa de que 17 eu já abria turma, mas cobrava 100 reais por pessoa. Então, não sei se eu posso contar, mas enfim. Desde essa época, cara, eu vou te falar, a gente teve assim, altos e baixos em relação a quantidade de alunos, vamos dizer assim, não eu, esquece eu como trader, até 7 empresas, escola de traders, teve altos e baixos, mas, cara, a gente sempre fez um trabalho sério, um trabalho legal e hoje, enquanto todo mundo, inclusive esse próprio que eu acabei de falar, não tá vendendo mais porra nenhuma, ninguém compra mais. TV, cara. Cara, a gente tá vendendo ainda mais, mano. É porque tu construiu algo pensando no médio, igual toda empresa. Você vai começar uma empresa hoje, você vai falar assim, ah, eu vou construir uma empresa pra durar 6 meses. Ou tu vai construir uma empresa pra durar anos e anos e anos e anos. Você vai construir uma empresa pra durar anos e anos e anos e anos. É assim como uma empresa saudável sobrevive. Ah, por que ninguém tá vendendo porra nenhuma? Por que não sei o quê? Cara, porque focou no curtíssimo prazo. Isso, venda, entrega, e outra coisa, o mercado financeiro é fácil? Não, lógico que não. Não é fácil, tá bom. Aí tu acha que dar aula, educar, ter sala ao vivo, ou seja lá o que for, etc, é um negócio fácil? Não, então você tem que ter disposição, cara, você tem que gostar do que você faz, você tem que ter amor no que você faz. Se você tiver, tu sobrevive, tu vai dar conta de fazer, etc, e aí quando eu digo sobreviver, não tô nem falando financeiramente, eu tô falando assim, tu faz e foda-se, ah, o mercado tá ruim, tá vendendo menos, beleza, vai chegar num ponto que você vai ser conhecido por fazer um trabalho sério, entendeu? E aí, meu amigo, quem faz os trabalhos sérios, tem período ruim, tem período bom na bolsa, tem período que PF tá saindo e PF tá entrando, e você tá vendendo da mesma forma. É o que eu acredito, É o que eu acredito, inclusive. Você tem que trazer um cara aqui que a gente até divide o escritório lá, que é o Diego Bruno, não sei se tu conhece, ele mexe com cripto. Não conheço. A gente tem uma sala lá gigantesca, a gente acaba dividindo até alguns funcionários também e tal. Ele mexe com criptomoeda e a gente compartilha desse mesmo pensamento. E é engraçado que o nosso papo no escritório é esse, que é tipo assim, mano, se a gente não operasse, a gente ia vender muito curso. A gente brinca com isso. Porque, cara, eu não consigo entender o tanto de trader que chega num dia e grava 30 vídeos pro YouTube, grava criativo pra poder anúncio e tal, grava um milhão de coisa. Eu falo assim, cara, como é que o cara consegue tempo aí ter um cara de marketing lá que fica com a gente lá de vez em quando, amigo nosso? O cara fala assim, claro, os caras não operam, vocês estão aí igual os idiotas e eu opero no dia inteiro. A minha maior briga com o time de marketing de uma empresa anterior que eu tinha, agora menos, porque a pessoa me entende mais, era essa. Porra, operar é cansativo, sabe o que? Eu saio de lá energizado, caralho, eu saio de lá morto, essa é verdade. É um nível de concentração grande, entendeu? Pô, você tá lidando com dinheiro ali, cara, tipo, eu não tô ali falando assim, ai, tá bonitinha essa barra verde, verde compra, porque é verde, né, vermelho vende, porque é vermelho, tá, porra, toma um puta tempo. E aí é o seguinte, aí tu termina, tu quer viver. Sim. Entendeu? Você quer, pô, agora eu vou sair pra almoçar, não, eu vou fazer meu almoço, eu vou pra minha academia, eu vou não sei o que, aí não, tem que fazer 19 criativos, 72 vídeos, 22 minutos, e outra, essa semana tem 29 lives, você fala, cara. Aí você fala, irmão, não dá, tipo assim, não dá, não dá. Aí tu vai ter que decidir se tu ganha dinheiro com o mercado ou se tu ganha dinheiro nessa parada aí que tu quer fazer. É possível fazer os dois? É? Dá. É possível. Eu acredito que sim. Você vai ficar na média sempre. Mas assim, porra. Eu me incomodava muito com isso, cara, sabe por quê? Eu vou te falar, eu via caras que eu sei que não opera porra nenhuma, que não tem resultado. Você não vai ter. Você não vai ter. Tem caras no mercado aí, eu vou te falar, cara, tem caras no mercado que tem curso de B3, que eu tenho conversas no WhatsApp, eu tenho no Facebook em 2020, 2019, eu ensinando o cara como mexer no Profit Chart e olha que eu não sei porra nem de Profit Chart, mas você abrir, você é o básico, entendeu? O cara, ô Rafa, ô mano, porra, tô aqui operando, cara, e aí, me ensina aqui rapidão, não sei o que. Não, o que é que você quer? Ah, como é que eu faço aqui pra botar ordem, não sei o que, vem no mercado? Não, seis meses depois o cara tá lá, especialista em não sei o que, mestre de não sei o que, tratava. Não sabia mexer na aula. E eu, na época, eu ficava puto, mano, eu falava assim, cara, como é que pode, mano? Ficava revoltado de verdade, eu ficava assim, cara, não tem condição, mano. Eu tô aqui operando, ó cara, mas eu mostro o resultado, mano, eu opero ao vivo, cara, esses caras nem sala de acompanhamento tem, os caras querem que o cara se foda, eu ficava puto. Só que com o tempo, mano, eu comecei a entender que o próprio mercado separa o joio do trigo. Separa, é tempo. É tempo. É tempo. Cara, esse ano, por exemplo, com os resultados que a gente tá entregando pros alunos mesmo da proprietária, a gente tem, não, não, a gente tem batido o recorde mês após mês de novos alunos, cara. A gente tem um aplicativo que é um aplicativo de sinais, pra você ter uma noção, sinais, cara, lixeira, tá ligado? Pega algumas operações que eu faço, mando lá, desde quando a gente abriu o aplicativo, não teve mês negativo e a gente tem, sabe, 40 mil downloads no, a gente ficou dois meses seguidos no top 5 da Google. Tá lá, o Serasa, e financeiro, o Serasa primeiro, o Trade View, o XP, e a gente lá em Quinto, entendeu? Então, cara, é, no começo, é ruim, você fica puto por pessoas que não tem a minha qualificação tá ali, mas com o passar do tempo, cara, quando você faz o teu trabalho sério, as pessoas mesmo não veem. Cara, eu entrei num curso de um cara aqui que não tá me dando assistência, ele não mostra resultado dele, nem dos alunos, ninguém tem resultado nessa porra, é só feedback estranho que eu não vejo ninguém ganhando dinheiro aqui e por que que tá acontecendo? Aí vê lá a gente mostrando live, dando nome aos bois, eu tenho um aluno que faz isso, cara, eu tenho um aluno que é ex-empregado doméstico, ela é do Rio de Janeiro, a Cida, ex-empregado, já fiz várias lives com ela, ela fazia diarista, ela mora na favela do Rio, fazia diarista, cuidava de idoso e tal, do nada me achou, eu não sei aonde, e aí começou a operar, não sei o que e tal, cara, ela é o Rafa, hoje ela mesmo mandou mensagem no Discord lá, e aí, a galera, todo mundo adora ela, adora, é o senhor já, 60 anos, bom dia pessoal, e aí Rafa, como é que você tá e tal, bati minha meta hoje, 300 reais e tal, cara, é foda demais, mano, vê isso aí, eu fiz um evento em São Paulo, tem uns dois anos, ela pegou, ela alugou um carro com o marido dela do Rio, veio do Rio até São Paulo, só pra me conhecer, me dar um abraço e voltar, cara, eu vou me preocupar, porque tem um imbecil que vende porcaria na internet, sabe, mas eu te entendo, cara, eu passei, eu passei, eu passei muito tempo puto com isso, assim, e eu confesso pra você que isso me atrapalhava muito na época, é, a gente tinha uma, uma empresa que se chamava Alfa, e, puta, extremamente focado em fazer o trabalho correto, sabe, e aí a gente, o meu maior desafio foi, falou que pronto, agora eu preciso, vamos lá, marketing, falei, cara, como é que eu vou fazer esse marketing, irmão, foi o maior desafio, porque eu era cheio de dedo, como é que, tipo assim, o que que faz sentido pra mim, o que que eu, o que que eu, se eu fosse o, 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 o indivíduo que tá assistindo, né, o que que eu pensaria sobre e tal, porque, tu começa a, a pensar o seguinte, você fala, cara, daqui a uns dias, a casa desse, a casa desse, desse cidadão que você falou aí, por exemplo, a casa dele cai, daqui a um dia nem que fala, pô, esse cara é picareta, já caiu, mas tudo bem, então, de alguns, pois é, e aí, aí, o que que eu pensava, eu vi muito picareta, mas assim, era meio óbvio, mas o brasileiro gosta, né, você bate o olho, você fala, não, velho, tipo, você não precisa nem, é uma análise superficial, você já elimina muita gente, né, e aí, quando eu tinha que fazer alguma coisa que era relacionada a marketing, eu, eu, eu pegava e falava assim, como é que eu faço pra não ficar, pra nem passar na cabeça do cara que eu posso ser parecido com aquele doente lá, entendeu? Então, tipo assim, foi foda pra caralho. Isso que é o problema. Eu te trava pra caralho, você tá louco, tá louco. Eu perdi muito de, 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 desse, dessa, dessa dificuldade, mas foi tempo, entendeu? É isso que você falou, você falou assim, porra, eu ficava puto e tal, papá, hoje, tu não fica puto, tipo assim, tu olha e fala, meu Deus, mas é, mas é tudo só fala, meu Deus, entendeu? Tu faz o seu, tu faz o que precisa ser feito direitinho, entrega o seu conteúdo, faz o seu marketing, faz etc, até porque você tem uma empresa, né? Então assim, eu acho que toda empresa tem um departamento de marketing, certo? Tem que rodar. Faz o marketing, precisa rodar, né? E rodar de forma honesta. Sim. Eu acho que o game é, é, é bem isso. Eu desbloqueei isso da minha cabeça, cara, quando eu, eu comecei a, a, a entender, a, a mesmo, me entender, e falar o seguinte, eu gosto de carro, eu sempre fui apaixonado de carro, corro na Mercedes, tenho o meu carro em casa e tal, tal, então, eu não vou chegar também e, deixar de, não mostrar, mas deixar de ver a minha vida, porque eu tô com medo de alguém achar que eu sou parecido com um fulano de tal, que tem uma, sabe? Então, o que é que eu, o que é que eu imagino hoje, cara? Eu me preocupo com a minha entrega. Eu tenho, a minha, meu carro aqui, a MG GT, carro de uma milha, só que eu tenho um aluno que tem carro, cara, de 400 pau, que comprou com o dinheiro do mercado. Eu tenho alunos que comprou casa. Eu falei do, do Gervano, se eu lembrei de outro cara, mas isso é engraçado. Tem um cara chamado Gustavo, já fez live comigo e tal, todo mundo conhece, quem me segue? Gustavo, a gente chama ele de perna. Por quê? Ele não tem, ele, ele, ele não tem uma ou duas pernas, acho que um ano. É, ele não tem uma perna. Aí ele foi entrar no prêmio. Cara, ele nunca mandou mensagem pedindo nada, cara. Ah, me dá, não sei o que, porra nenhuma. Ele entrou no prêmio comprado, comprou o curso lá, entrou. Como é que ele comprou? Tava pouco dinheiro, recebendo dinheiro, auxílio, não sei o que e tal. Ele tinha uma prótese que ele tinha acabado de trocar, ele vendeu a prótese. E ele mesmo fala, zoando isso. Aí eu falo, vendi a perna pra entrar no prêmio. Que louco. Aí entrou, isso já faz uns dois anos, entrou e tal, e aí, cara, ele tava até perto de vencer uma época a sala dele, eu falei, não, cara, vou te dar um ano aí pra você ficar e tal, não sei o que. Aí, eu não conhecia a história dele, porque ele ficava na sala da Priscila lá dentro, que é uma sala assim, mais básica e tal. Aí ele foi e contou a história dele, eu não conhecia. a Priscila falou, ouve a história dele. Ele hoje tá operando em quatro contas em mesa, cada conta ele faz um objetivo diferente. Ele juntou, acho que 60 pau, 70 pau, deu entrada numa casa, financiou o resto e paga o financiamento com o dinheiro do mercado. Conseguiu comprar, não sei se foi um carro que ele comprou, eu sei que a primeira coisa que ele comprou foi pagar o transporte do filho. Primeira coisa, dinheiro do mercado, porque o cara é deficiente e ele tinha que andar, sei lá, 4km pra levar o filho na escola e voltar, e levava o moleque e voltava. Ele falou, Rafa, tu vai pra caralho meu joelho e tal. Primeiro dinheiro do mercado foi pra pagar ali 300 reais de transporte na van que busca meu filho, tá ligado? Eu falei, cara, eu vejo essa situação aí, essas paradas e eu vou falar, não, eu vou ficar com medo de gravar. Não, não pode, de forma alguma, é isso aí. Entendeu? É isso mesmo. É o que a gente entrega, não é o que a gente promete. Exatamente. Se eu chegar assim, cara, você pegar, eu venho falar uma putaria aqui, mas o horário não permite, mas você pegar ali uma Coca-Cola. Se a Coca-Cola chegar pra você, cara, no dia quente, se você tomar isso aqui, você vai ter uma sensação assim, cara, fodida, de refrescância e não sei o que e tal. Eles estão mentindo? Não estão, mano. É. Cara, isso aqui na praia e tal, é fodido. É uma garota. Então, é... Na praia é mais ou menos, cerveja é melhor. É, é porque eu não bebo álcool nenhum, mas, enfim, mas deve ser. É porque você dirige, né? Então, não é uma propaganda enganosa e eles vão fazer, e eles fazem isso, tá ligado? Mas bota aquelas gostosas, não sei o que e tal, é igual. Então, assim, a questão pra mim hoje, hoje, não é o que você promete, mas é o que você entrega. Então, se você faz a entrega, mano, pode prometer a tua mãe. Pode prometer o que o cara quer ouvir e entregar o que ele precisa? Eu não faço isso, sabe por quê? Pode? Cara, eu não vou, não sei se é, poder pode, porque não é crime. Mas eu não faço, eu vou te falar o motivo que eu não faço. Por quê? Porque atrai público lixo e eu não tenho paciência. Eu vou te falar, eu deixo de ganhar dinheiro, cara. Eu sei disso, mas eu não tenho paciência pra nego lerdo, lento e burro. Então, eu chego na sala, sabe por quê? Porque esse cara vai ficar comigo no mínimo um ano na sala do Discord. Imagina eu tendo que ouvir o cara desse um ano enchendo meu saco, velho. Então, eu sei que eu não, eu não prometo isso pro cara, porque eu sei que se ele chegar lá, ele vai ficar um ano perturbando, E eu não quero. Eu quero o cara mais cabeça, o cara mais centrado, entendeu? Eu conheço um cara que fez um lançamento, conheço mesmo, fez um lançamento e, né, com aquele discurso mais soft, né, na verdade, é o discurso mais hard pra um público mais soft, né, Nossa, cara, ele fala, ele fala, nunca mais, nunca mais. Não, irmão, o cara, pra vocês terem uma ideia, tinha gente que não sabia que queria fazer o cancelamento e não sabia enviar o e-mail. Ah, essa sim. Na moral, tô falando sério. Aí é, é o que eu... Pergunta ele ali, ele é meu gerente lá do escritório, quantas cursos, eu falo assim, estorna desse cara aí. Ah, não, não, estorna, 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 não, o cara não enchei o saco não, velho, não tenho paciência, não, porque atrapalha, não é mesmo pra dizer assim, ah, você é impaciente, você não, não é, é porque, cara, eu costumo falar o seguinte, meu discórdia aqui não é sala de aula, aqui é minha sala de trade, eu opero, eu não paro, essa semana entrou turma nova, primeira coisa que eu falo, galera, eu não vou parar aqui, hora nenhuma, pra dar uma aula pra vocês, eu vou mandar análise, a gente vai operar, não sei o quê, a aula tá gravada lá na Hotmart, vai lá e assiste, entendeu? Porque se eu paro aqui e dou aula pra vocês, o mercado anda, eu perco a operação, ou vocês percam a operação, vira a porra de uma sala de aula, entendeu? E aqui não é sala de aula, é sala de trade, então, se pega um caso desse aí, pra você parar, explica, nossa, a gente tem uma sala aqui, com o da Priscila, que é uma sala que a gente chama nível 1, você entrou na minha sala lá, cara, tá difícil, eu acho que, putz, não tô entendendo direito, é, não tô entendendo, você solicita lá por um robozinho que a gente tem, você desce pra sala dela, e aí beleza, lá é a aula, você pode ligar no microfone, compartilhar tua tela, ela compartilha dela, é pra galera que tá realmente cabaçona, entendeu? Tem essa sala pra galera, então, aí o cara aprendeu o que tinha que aprender, vai pra mim, olha lá, que aí é pauleira. Tá, deixa eu te perguntar, até que ponto você acha que uma sala ao vivo é útil pro indivíduo? Todos, todos. Por que que eu tô fazendo essa, essa, essa pergunta? É, tem gente que vai entrar na sala ao vivo, pra, na verdade, eu acho que a maioria, né, aí você me corrija se, se for diferente com você, esse ou se for, enfim, né, a maioria que a gente tá na sala ao vivo, um, pra ver se para de perder dinheiro, né, dois, pra, né, seguir o cara ali, copiar o sinal, exato, né, que tem tudo a ver com um e com dois, né, mas se esse cara faz isso, ele não desenvolve, vai, ah, desenvolve, porra, morre pra você ver, morrer, ele vai ser o cara que mais vai chorar no seu caixão, ah, tipo, a sua, a sua mulher vai chorar uns dois meses, três meses, depois Deus, ah, o Deus tá com ele, aí ele não, ele vai chorar um ano, entendeu? O que que você acha disso? Como que você, acha que o indivíduo que te procura, por exemplo, que vai entrar na sua sala ao vivo, etc, você acha que esse cara, ele tem que ficar lá, fala, pô, esse cara tem que ficar lá pra sempre, não, esse cara, ele, puta, é, a gente, ele, ele tem que se desenvolver e depois ele fica aqui, enfim, por exemplo, o cara se desenvolveu, qual que é a utilidade pra ele da sala ao vivo? A utilidade da sala ao vivo, cara, é, é, é o ao contrário, é ele não operar sozinho mais, porque eu particularmente não gosto de operar só, sem alguém pra trocar uma ideia e tal, e depois que você passa um ano, dois ali, você acostuma a operar com outras pessoas pra poder trocar uma ideia, distrair, o cara não consegue mais operar só, porque a operação vai te causar ansiedade, você não tem uma operação, vai fazer o quê? Vai ficar conversando com você mesmo? Vai ficar vendo um filme, tá ligado? Não tem como, então, na sala você troca ideia, vai conversar, joga, vai conversar fora, passou uma hora, você nem viu, ó, o preço chegou onde eu queria ali, agora eu vou, e aí, galera, o que vocês acham? Pô, velho, não sei, ali tem um ALTA, cara, eu acho que eu vou comprar ali, aí o cara vai lá e fala assim, peraí, mano, tem um ALTB passando ali, cara, eu acho que não, aí o cara olha, ih, velho, por verdade, verdade, obrigado aí, mano, isso acontece lá todo minuto, tá ligado? Nem todo dia, todo minuto acontece isso. Eu tô te perguntando isso, porque eu odeio o salão vivo, cara, eu odeio, cara, eu não sirvo pra operar com ninguém, meu irmão, se eu passar um carro na frente da minha casa e buzinar, eu mandei tomar no cu, eu, eu, cara, eu saio, igual, igual o cachorro sai correndo atrás de, 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 de motoqueiro. Na época que eu operava lá na Cli, na... Inclusive, eu acho que isso é um defeito, inclusive, eu queria... Não, eu não acho um defeito, é perfil, porra. Mas eu queria aprender, cara, sendo bem sincero, eu queria, tipo assim, sabe, troca uma ideia, troca informação e tal, papai, entendeu? Tipo assim, eu consigo trocar escrito, mano, se tu aparecer no meu ouvido do nada, falando, nossa, cara, eu condeno assim, eu jogo praga na sua décima geração, entendeu? Tipo, cara, eu acho que é referência, eu, quando, quando eu já, eu já testei outras salas assim, bem antes, né, tinha a sala do Clebão, aquela de Deep Ridge. Do Cleber Rocha? Ele já veio aqui. Já? Já, gente, boa demais. Clebão, tinha do Alisson, tinha do Danilo Zanini, essa galera toda lá, tinha do, daqueles caras lá do, porra, um cara, um puta gordão, mano, ele e do outro cara, o Osney Cola. É o, cara, que tem um vídeo, mercado é foda, velho, é o, é o Sato. Sato. É. Cara, essa galera toda fazia sala, só que, aquela, aquela referência de sala lá, pra mim, ali é uma, uma putaria, mano. Primeiro que o cara narra o Kendall, ele narra a operação, ele não, 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 não tá, primeiro de tudo, todo mundo ali, opera a conta demo, com aquela coisa que, ah, não, porque eu não posso, porque eu não sei o que e tal, beleza, a gente sabe que realmente não pode, mas, tá. É, eu acho isso uma bosta, mas tudo bem. O cara opera a conta demo, já não vale de nada. Segundo, os caras conversam a manhã inteira, só fala merda. Então, tipo assim, é um puto barulho, é uma, o cara fala até a hora que ele vai no banheiro, entendeu? E ele tá narrando, ele tá passando mil ativos, tem um cara que, esses caras eu respeito, eu acho, com os caras, mas é o modelo que eu tô falando, tá, não é os caras, é um puta cara foda também, da antigas do mercado, cara, tem o Rafi, tem o outro cara também, porra, eu não lembro o nome dele, ele era da Klee também, um cara bem, tinha uma barba e tal, o, Aliakin? Não é o Aliakin, é outro, Anderson, eu não lembro, enfim, os caras antigos, e a sala dos caras era sempre isso, eu entrava, passava dois dias, três dias, e eu saía, velho, porque era uma puta bagunça, e no chat, um opera a banda de bole, outro opera a média, outro opera a Parsec, outro opera a CMC, outro opera não sei o que, nem opera a mesma coisa, e fica discutindo ali, cara, isso aí, pra mim não é sala, isso aí pra mim é putaria, isso aí que você tá falando, é um ponto, é um ponto legal, tipo, se vocês ali, todo mundo opera igual e tal, é igual, é até melhor, quer dizer, é até melhor não, né, eu acho que é mais, mais fácil de acostumar, né, porque, eu costumo dizer que é uma cabeça só ali, velho, é uma cabeça só ali, grandona, tipo assim, um cérebro gigante, porque, por exemplo, pô, tu não sei o que, aí chega um viado e fala assim, ah, porque tá a média de 200, cara, eu não uso média, só com a média no seu ouvido, entendeu, eu tipo assim, igual, eu uso, mas eu sei que você não usa, por exemplo, pô, nós estamos lá na sala, fala assim, ô Rafa, man, não comprei não, velho, por quê? Tem uma média de 200, tu vai falar, mano, sabe a média de 200? Sei, pega ela, é, não uso, então, é isso, cara, e não quer dizer que um dá certo, o outro não dá, mas, é time, cara, sim, não, é totalmente diferente, pois é, então, eu tinha esse B.O. com sala, e também, eu tinha professores também, que, porra, me ensinaram muita coisa, que tinha também essa bronca com sala, só que, por que que eu comecei a minha? Eu comecei a ensinar dois amigos meus a operar, e aí os caras iam lá pra casa, sentavam na mesa de jantar, e começavam a operar, e aí ia pra outro e tal, a mesa que eu operei lá em 2016, era assim, quando, primeira semana de mesa, o escritório dos caras tava reformando, então, a gente ia pra casa de um a operar, um sentava no sofá, outro no chão, outro na mesa, outro no sei o que, aí a mulher vinha lá de um amigo, passa, dava café pra todo mundo e tal, clima bem descontraído, tá ligado? E, sempre era legal, mano, trocar ideia e tal, então, eu achava legal aquilo, só que todas essas mesas que eu participei, essa mesa, a sala com meus amigos e tal, todos eles operavam de uma só forma, tá? Então, não tinha isso, não concordo, não sei o que, não existe isso, cara, não existe, não existe, chegar no prêmio, hoje tinha 500 pessoas lá, não tem isso de que, eu vou entrar aqui, ah, não concordo, porque eu acho que, não sei o que, não tem isso, cara, obviamente vai ter os caras mais, os alunos mais inexperientes, que vão ajudar os novatos, fala assim, não cara, olha só, cuidado com que essa Fibonite tá errada e tal, vou te ajudar aqui, não sei o que e tal. Tem uns mais agressivos, tem uns que é mais conservador também, mas não tem isso, mano, de atrapalhar, até porque a gente, eu, por exemplo, a sala antes era liberada, microfone pra todo mundo, depois a gente tirou. Puta, veio um maluco aqui também, que falou que a dele até hoje é liberada, cara. Então, cara, eu não, não, pra você ter uma ideia, a maior série era liberada até um mês atrás, um mês e meio atrás, e tipo assim, com a mesma quantidade de pessoas, cara, não tinha problema nenhum, só que a última turma, cara, cada turma, dependendo do ano, é muito doido isso, tem turma que você entra, a galera, chega o pessoal, essa última turma aqui, começou segunda, galera paciente pra caralho, tranquila, não tem maluco, de boa, agora a penúltima, meu Jesus Cristo, cara, só tinha louco, velho, aí a gente tirou o microfone, eu falei, eu vou tirar, tempo indeterminado, entendeu, mas eu posso voltar a qualquer hora, e não atrapalha, mano, não atrapalha, juro pra você, é um ambiente, qualquer dia eu te coloco lá, só pra você ver e tal, trocar uma ideia, cara, é uma galera que é muito de boa, é um pessoal que é tranquilo, não tem briga de ego, tá ligado, não tem loucura, cara, eu lembro, tinha uma sala do Alisson, que eu entrava lá, que os caras de sacanagem, pegavam o celular, botavam o gemidão, e botavam no microfone, entendeu, e saía da sala, entendeu, então assim, como é que você vai levar a serampoa dessa, cara, não tem como, é cara, assim, tem uma galera que já me acompanha tem um tempo, e o pessoal fala, ah, tu não faz sala ao vivo, eu falo, mano, porque é o seguinte, ou eu vou ter que botar dois mil alunos lá pra compensar, porque eu não consigo operar, cara, eu não consigo, se tu, ah, tem um chat aqui e tal, mano, não, é só você não ler o chat, irmão, você quer ter nem piscar, subir, não tem jeito, entendeu, não tem como. Hoje eu tô fazendo muito pouco scalping, antes eu fazia muito scalping, muito mesmo, na verdade eu só fazia só scalping, hoje eu faço bem pouco, aí se você chega assim, eu abro meu notebook assim, hoje eu vou sentar e fazer scalping, pra estar junto com a sala, a habilidade que eu tenho hoje, eu já consigo, mas pra te falar que vai ser fácil, moleza não é, entendeu, eu vou ter que quebrar um pouco a cabeça ali, mandar ser um pouco mais rápido, entendeu, mas a forma que eu opero hoje, gráfico de uma hora, quatro horas, aí é sossegado, mas e aí, tu coloca todo mundo, na sala pra operar uma hora também? Uma hora? É? É, o gráfico de uma hora? Todo mundo na sala? Todo mundo tá igual, é. Uma hora, gráfico de uma hora, uma hora, quatro horas, por aí, trinta, boa. Tem um outro que eu opero, ó, teve um mesmo que, um aluno novo, que mandou uma mensagem ontem, cara, de segunda a terça, eu fiz 16 operações, scalping, deu 90%, 87% de acerto, aí falou, pô, cara, técnica foda, eu gosto de scalping, nunca vi um negócio desse e tal, massa, cara, legal, mas o meu estilo de vida hoje, o que eu quero hoje, pra mim já não, sabe? Mas cara, eu vou te falar, humildemente falando, eu sou muito bom em scalping, mas eu não tenho um saco mais pra fazer. É porque... Não tenho mais, mano. É, é, é uma energia do cacete, né, bro? É. É completamente diferente, se eu operar no... Porra, é... Você tem ideia de porcentagem alta de acerto, cara, durante muito tempo na minha vida, eu usava risco de retorno de 1 pra 3, arriscando 3 pra ganhar 1, e tava nem aí, ó. Tá. E deu bom. Sempre deu. Mas isso é interessante, mas isso aí, se eu soubesse disso, nós já tínhamos até falado disso antes, e isso é muito interessante. Por quê? Porque se existe no mercado, uma... uma... uma ideia de que, pô, é o seguinte, se tu quer ter êxito no mercado, tu tem que fazer 3 pra 1, 4 pra 1, 2 pra 1, no mínimo, etc, senão, senão, senão tu não tem êxito, né? Tem, tem, tem iniciante, e tem muita gente aí que fala, eu também, esse colega seu aí, tem muita gente que fala, tá? Eu falo colega seu, é uma brincadeira, colega meu, né? Enfim, fala, e eu acho... bota o stop aqui, e o alvo lá no teto, aí usa o replay do mercado, o replay do trade view, aí os caras não colocam nenhum pip de stop, é menos ainda, aí bota assim, aí dá play, aí o gráfico vai, aí o cara grava a tela, bota no Instagram, e um bocado de imbecil lá. Meu Deus do céu, cão. É, eu sei quem, eu conheço uns que faz isso. Todos os dias, sempre que é feliz. Todos os dias. Isso é comédia demais, cara. Cara, porque assim, e aí assim, existe um mito, existe uma história sobre isso aí, dentro do mercado, né? Enfim, e eu falo muito, eu falo, cara, eu acho super legal vocês pensarem em risco e retorno. Top. Mas vocês conhecem taxa de acerto? Tipo assim, mano, risco e retorno, não são duas variáveis isoladas quando você vai tomar um risco. Existe uma terceira variável que é muito importante e que é tão importante quanto o risco e quanto o retorno. A quantidade que você acerta. Taxa de acerto. É simples. Ah, mas tem que acertar 90%. Acerto. Ah, beleza, mas tu acerto, acerto, tá bom, tu vai ter lucro. Entendeu? É simples assim, né? Hoje eu uso, hoje não, quase sempre, desde sempre praticamente, eu adoro um pra um. Adoro um pra um. Mas eu preciso acertar 68% pra cima, pra ser minimamente lucrativo. Entendeu? É isso. Aí eu falo, pô, não, mas um pra um não dá dinheiro. Ah, mano, tá bom. Cara, é que abaixo, mano, é igual você fala, o cara chega pra tu e fala isso, três pra um não dá dinheiro. Eu imbecil. Cara, é igual, é muito raso isso, cara, é muito raso, você não consegue entender, é uma coisa muito superficial falar isso. Você tira da bunda, porque na verdade, você fala, risco, retorno, risco, retorno, risco, retorno. Cara, tem uma terceira variável que é tão importante quanto o risco e o retorno, que é taxa de acerto. É só isso. É só isso. Você consegue montar o seu sistema, inclusive, o Mascarenhas falou que se eu posso ganhar um e perder três é porque vai dar certo. Talvez, não é o seu perfil, talvez não vai dar certo pra você. Beleza. Mas, pô, o que vai dar certo pra mim? Meu amigo, pega o seguinte, pega lá, faz um gerenciamento decente, define quanto você pode perder. Depois que você definir isso, você vai olhar a sua taxa de acerto no seu operacional. Qual é a taxa de acerto? Ah, 40%. Meu irmão, 2 pra 1, né? No mínimo. Se tu vai acertar 40%, tu tem que fazer, a partir, pelo menos, 2 pra 1, ponto. Não é? Ah não, acerto 40%, mas eu acho que eu consigo fazer 3 pra 1. Maravilha, cara, vai ser lucrativo, parabéns, Deus te abençoe e tá tudo certo. Entende? É o seguinte, eu acerto 95%. E o quanto que o cara não faz é que o risco é retorno inverso, né? Ou negativo, não importa como o cara chame. Cara, estatisticamente, você vai acertar mais. Você não tem como acertar menos. É meio óbvio, e eu vou te falar por quê. Eu tenho aqui essa garrafinha que você me deu, a canequinha, e a Coca-Cola. Eu vou colocar aqui. Qual é mais fácil você alcançar? Estica o braço. Tá aí, pronto. Aqui é o risco 3 pra 1, aqui é o 2 pra 1, entendeu? Sim. Então assim, às vezes, dependendo do que você opera, do tempo gráfico, até sem querer, você vai bater no take, eu comecei a fazer scalp com risco de retorno inverso, porque eu tava brincando, isso é uma história verdadeira, eu tava brincando com um amigo meu, a gente tava operando, eu na minha mesa, ele no sofá do lado, assim, trocando ideia. E aí eu falei, André, primeiro a bater take agora aí, mano, a gente já tinha feito a meta, a gente já abriu uma operação meio que na gordura. Aí eu falei, velho, primeiro que bater take aí, vai pagar o almoço, quer dizer, vai receber o almoço do outro, você entendeu? E aí, tava a operação lá aberta, a gente tava mais ou menos na mesma operação. Aí eu peguei meu take, fiz assim, pac, encostei, o meu take profit, encostei no, 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 bem próxima entrada. Aí ele, ah, mas aí vai bater take fácil. Falei assim, caralho, peraí, vai bater take fácil, mano? Falei, tá. Aí a gente foi almoçar, batei meu take, bati meu take, ele pagou meu almoço e tal, e isso ficou na minha cabeça, velho. Falei, porra, vai bater take fácil, e por que que tem que ser difícil, velho? Por que que eu tenho que jogar o take na puta que pariu lá e ficar torcendo pra andar? Aí eu falei, velho, peraí, tem alguma coisa nisso aqui, velho. Aí, noite eu voltei pra casa e eu falei, peraí, mas se eu entrar aqui, o alvo, normalmente eu ponho lá. Se eu pôr o alvo aqui, velho, e deixar o stop mais longe pra você respirar. Porque, cara, peraí, o mercado, por mais que ele vá pra cima, ele movimenta assim. Se eu ponho o take bem próximo às minhas entradas, cara, até se ele voltar depois no stop, ele vai bater o take. Aí eu falei, vou testar isso aqui, velho. Isso foi em 2014, isso. Testou, gostou, começou a ficar bom. E usei, cara, uso até hoje, entendeu? Só que assim, hoje, não faz sentido, hoje eu faço muito mais day trade, até swing trade. Não faz sentido eu fazer um swing trade com risco do universo, porque não precisa, tá ligado? Não tem porque eu colocar meu stop na puta que pariu, porque isso vai acabar me limitando de operação. Eu vou esperar a operação ficar contra, às vezes. Vai ficar muito mais longa, inclusive. Não precisa, é desnecessário total, entendeu? Mas se precisasse usar, eu usaria sem nenhum problema. Legal. Cara, indica três livros pra gente. Três? É, não precisa ser de mercado, tá? A trade is only. Tá. Todo mundo aqui deve indicar essa coisa. Todo mundo, todo mundo. Então eu vou indicar, cara, livro 48 Leis do Poder, livro escroto, pra gente escrota, e que se o cara aqui for mimimizando, não lê, tá ligado? Chora. Chora. Magos do Mercado. Boa. Mais um livro, vou indicar quatro. Pode. Magos Anônimos do Mercado, esse livro é lançamento. Eu comprei na pré-estreia, e não li ainda, mas eu tenho certeza que vai ser um livro bom, porque ele vai contar a história de traders underground que ficaram muito ricos operando no day trade. Legal, boa. Motiva demais essas porras. Cara, o Anônimos eu não tenho, cara, inclusive, eu vi isso, eu vi, não, eu vi a chamada, né, na época, eu vi lá que tinha a pré-venda e tal, mas eu não comprei. Eu não comprei. Inclusive vai, hoje é dia 13, eu acho que já deve ter mandado, eu acho que vai ser, era ontem, ou dia 11 ou 12, boa, que era a data de enviar o livro. Boa, tá vendendo ainda. Tá, tá, na Amazon. Ou teve uma pré, fechou e depois vai abrir de novo. Mas não, deve estar vendendo. Tá, é capaz que tá, né, os caras são potentes do caralho, né, os caras não são burros lá fora, né, enfim. Tem um quadro aqui, que a gente chama de Bate-Bola Jogo Rápido. Ixi. Conhece? Já imaginou? Não, imagino, mas vai lá. Então, vambora. Bate-Bola Jogo Rápido com o nosso amigo, Mascarenhas. Mercedes. Não, não entendi o jogo rápido. Eu vou te falar um negócio com você. É uma xuxa? Se você tivesse com... É tipo isso, caralho. É tipo o Tata Reneck. Tá. Porra, o meu, desse jeito vai ter que mandar mensagem pro chat lá, tu vai ter que cair o nível lá, porra. Porra, caralho. É, porra, eu tô achando que eu garibei esse cara da farm errada, hein. Acho que o meu gestor de tráfego errou, hein. Foi. Ô, fi, amor de Deus, pega um público aí, caralho. Tô zoando, velho. Tá. Você entende, eu quero bate-bola Jogo Rápido. Tá. Seu viado. Vai. Mercedes? Mercedes. Cara, emoção, pra mim é emoção. Boa. Família? Segundo lugar na vida. Deus? Primeiro. Boa. Ainda bem que você falou o segundo que eu cheguei a te perguntar. Quem é o primeiro? Uma conquista que te marcou muito. Cara, Uds, mano, tanta conquista. Que me marcou muito, eu acho que foi construir minha casa. Boa. Lá na terra dos fanqueiros? Construí, é, construí lá na Bahia. É? Não, cara, Alphaville, achei que era Alphaville. Não, não, essa casa eu construí na Bahia. Ah, é? Foi. Boa. Um arrependimento? Nenhum. Nenhum? Não. Um forte aprendizado? É... Ser paciente e ouvir mais as pessoas. Boa. Bom. O trader que nós topa é? No opera. Um dia marcante de loss? 128 mil reais. Um dia marcante de gain? 320, eu acho. Um trader que é a sua inspiração? Nossa. Inspiração? É... Porra, cara, difícil, tem muitos que eu acho muito da hora. Puta que pariu. Qual que é o primeiro que vem de sua cabeça? Ai, cara. Tirando eu, quem mais? Cara, eu vou falar um cara que me ensinou muito, o Paulinho Lamanda. Tá. Paulinho Lamanda. Amigão meu. Boa. Boa. Truco, cerveja ou churrasco? Churrasco. Boa. Se o senhor, se a sua boleta tivesse só um botãozinho de compra ou de venda, no Brasil, tá? Brasil. No dólar, você comprava ou vendia? Venda. Eu sou muito vendedor. É, venda? Eu sou pra caralho. E o índice Brasil? Ah, venda também. Venda também. Certeza. Tá. Quatro anos de venda. Hora ou outra volta, né? Quatro anos de venda. Se subir, segura que volta. É, com certeza. Ai, Deus me livre, cara. A gente brinca do jeito, mas ninguém merece. Saco da porra. A gente se desespera com calma. Ah, exatamente. Se desespera com calma. Me desesperando com calma. Perfeito, cara. Mercado financeiro? É, oportunidade. Price action? A base. Brasil. Sem esperança. Ai, meu Deus do céu. Cara, quem é o galã do mercado financeiro? Não vale você, obviamente. Galã? É, quem é o galã do mercado financeiro? É. Não, o galã é o Fabrício. Qual o Fabrício? O Fabrício lá de Goiânia, lá. O my friend. É, o Gonçalves. Fabrício com a calça toda apertadinha. É, o calcinha. todo enfiado na bunda. Já veio aqui. Gente boa demais. Tu é casado? Não, né? Sou, sou. É? Sou, é porque eu não uso, porque eu tenho um... Cara, eu tenho alguma agonia com relógio, colar, dá uma crise de ansiedade, do nada. Eu uso um relógio, cara, até naquela época que tava na moto, todo mundo tem Rolex, comprei, não sei o que e tal, aí eu uso, de uma semana. Aí, do nada, uma hora me ataca uma crise de ansiedade, que eu começo a ficar com falta de ar, eu saio tirando tudo, entendeu, aí eu não consigo usar porra nenhuma, anel, nem colado, nem corrente, é. Seu vizinho deve ser complicado, Sai pelado na rua, cacete. Não, só com coisa que me aperta, entendeu? Coisa que, tipo camisa, olha a minha camisa como é folgada, entendeu? Tá. Dá agonia com coisa apertada, eu gosto. Boa. É, você é o casado, mas assim, vamos lá, quem é a musa do mercado financeiro? Musa? É. Caraca, mano. Eu pensei em uma aqui agora, mas eu não vou falar uma dela, porque ela opera SMC. Aí, pra mim, já é meio burra, já, mas tudo bem. Mas só, só, só é SMC que ela opera? Eu acho que é, viu? Ah, eu vou falar Priscila, então, pô, a musa Priscila, trabalha com a gente lá. Tá, boa. Boa, beleza. Tchado, meu querido, quem não te conhece, cara, onde te acha? YouTube, Rafael Mascarinhas e Instagram, Rafael Mascarinhas e o Sete no final. Rafael Mascarinhas e o Sete no Instagram. É, no Instagram é. E no YouTube, Rafael Mascarinhas. É, normal. Fechou, boa. E domingo, quem me acompanhar, corrida, uma vez por mês, tem na Band Esportes, Jovem Pan, meu carro é o 37, acompanha. Boa, boa. Ô, é piloto, pode levar o convidado? Pode, bora. Leva nóis, cara. Interlagos aqui, quando tiver, eu te falo. Ainda bem que tá gravando, não corta isso aqui, viu? Você leva, que eu vou cobrar essa porra aqui, hein, aí fica até doido, não faz isso não, vai demorar muito, vai ficar sem dormir até lá. Cara, Interlagos eu acho que vai ter a próxima em novembro, porque vai ter a Fórmula 1 agora, eles fecham. Dois meses sem dormir. É, mas dezembro é certeza que vai ter, novembro talvez tenha, aí eu falo com vocês. Boa, boa. Tem falta. Fechou. Cara, obrigado por ter vindo, obrigado pelo papo, obrigado pela sinceridade aí, foi muito bacana, e você quer deixar um recado pra galera, enfim, ou você só quer dar tchau e foda? Cara, dá uma dica de mercado, que é ter paciência, não ganha dinheiro de uma hora pra outra, saibam ouvir as pessoas e ter humildade. Boa. Humildade acima de tudo, pra aprender, pra ouvir e reaprendam a estudar. Boa. Porque geração de hoje eu acho que, esqueceu como é que estuda, que tem que sentar a bunda, cala a boca e estudar. Tem preguiça. Tem preguiça. Tem preguiça. Geração de TikTok, quer aprender 15 segundos, tá ligado? Perfeito, é isso. Então, tem paciência e humildade, que você vai, não tem como você não evoluir nesse mercado. Boa, cara, muito bom, muito bom. Meu jovem, se você chegou aqui até o final, conta pra gente o que você achou do episódio, comenta aqui, mais uma vez, se tiver feedback pra gente, deixa aí, ah, gostei, maravilha e tal, comenta, não gostou, comenta também, papai foda-se, tá, beleza? E se inscreva no canal, clica aqui, ativa o sininho também pra você receber as notificações de episódios novos, e também dos cortes que a gente posta. Nosso Instagram, arroba os traders podcast, fechou? O meu você vai ver lá, meu, você já me conhece, tá acostumado a ver esse cara fake, fechou? Tamo junto, valeu, até o próximo episódio, tchau, tchau.